Qual? Não. Não. Peraí, 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 peraí. Para incluir matéria nova, são seis horas por tempo. Para matéria nova, não posso repetir a pauta? Não vou repetir isso. Mas eu estou na dúvida de audiência. Se a gente faz a reunião, a gente não vai fazer de novo. Se a gente pode repetir a pauta... Se a pauta inclui a matéria... Como se não pauta de audiência? A gente vai repetir... Ah, a gente vai fazer de novo. A gente tá... Não era repetir porque a gente foi convocada no direito. Mas a gente foi convocada no direito. Hoje, a gente foi... Vai repetir só a segunda frase. Não, não, não. ... E aí Intergil, comandando a 6ª companhia do 1º Batalhão de Polícia Militar E o Tenente Coronel PM Eduardo Felisberto Alves, comandando o 1º Batalhão da Polícia Militar Sobre as irregularidades verificadas durante visita à companhia em 24 de outubro de 2017 Tais como escala de trabalho irregular, ambiente insalubre e desvio de função, entre outros A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências Publicadas em 12 de outubro de 2017, o ofício da senhora Paula Maria Nasser Cury Chefe da Subsecretaria de Assessoria Técnica Legislativa da Secretaria de Estado da Casa Civil E de Relações Institucionais, informando, em resposta ao requerimento 8.019 de autoria deste deputado, que a destinação de viaturas para a Polícia Militar extrapola a competência da Secretaria de Estado de Segurança Pública, devendo ser direcionada à Polícia Militar Em resposta ao requerimento 8.030 de 2017 de autoria deste deputado, prestando informações sobre as providências tomadas pela FEMIG para evitar e resolver os casos de agressões a servidores pelos pacientes que sofreram transtornos mentais, como é o caso do Hospital Raul Soares Em resposta aos requerimentos 8.042, 8.052, 8.164, 8.167, 170, 172 a 174, 176, 178, 179, 181 a 184 8.187, 8.188, 8.190, 8.192 e 8.193 de 2017 de autoria deste deputado, que o pedido de não extinção de 11 companhias da Polícia Militar e para a destinação de equipamentos de viaturas extrapola a competência da Secretaria de Estado de Segurança Pública, devendo ser direcionada à Polícia Militar. Publicados em 20 de 10 de 2017, ofício da senhora Paula Maria Nassecuri, chefe da Subsecretaria de Assessoria Técnico-Legisrativa da Secretaria de Estado da Casa Civil e Relações Institucionais, informando. Em resposta ao requerimento 7.062, 2017 de autoria deste deputado, que está sendo investigado pela Polícia Civil o desaparecimento de Welton Fernandes Vieira, de 41 anos, natural de Salina, e visto pela última vez no dia 7 de janeiro de 2017. Em resposta ao requerimento 7.583 de 2017, a autoridade dos deputados e dos deputados Dalmo Ribeiro Silva e Vaino Nogueira e Antônio Carlos Arantes, que até o momento, que até novembro de 2017 será inaugurada a unidade de internação da cidade de Paço, com capacidade de acautelamento para os adolescentes e será aberta a casa de semiliberdade para atendimento de 20 adolescentes. Além disso, está em andamento edital para a construção de unidades de internação em Alfenas e estão sendo vistoriados terrenos para a construção de unidades em Lavras e Pouso Alegre. Bom, pelo menos uma resposta aqui que começa a andar as cobranças que nós fizemos aqui desde 2015, sobre centro de internação, quando aqui recebemos delegados de polícia da cidade de Paço, onde os menores estavam sendo liberados após homicídios, com apenas cinco dias de internação estavam sendo liberados. O governo começa a dar sinais que parece que existe no estado de Minas Gerais. Pelo menos parece, viu, Ronan? Parece. Oficio da senhora Paula Maria Nácer Cury, chefe da Subsecretaria de Assessoria Técnica Legislativa, em resposta ao requerimento 4.731, 2016, de autoridade dos deputados e dos deputados Cabo Júlio e João Leite, que foi instaurado em inquérito policial, já concluído e remetido ao juiz competente para apuração de prato de direito de peculato, imputado ao diretor do presídio de Nova Serrana, Gilmar Oliveira da Silva e pelo diretor de segurança, Elton Marcos da Costa, também audiência pública realizada dessa comissão, onde as agentes penitenciárias, que eram proibidos, inclusive, de ir ao banheiro, de fazer suas necessidades durante o plantão. Um assédio moral constante, em detrimento das agentes, sendo necessário, inclusive, uma delas, ter buscado, através do Poder Judiciário, os seus horários de descanso e horário de ir ao banheiro, ou seja, a coisa mais absurda que eu já vi na face da terra. Pelo menos agora, o inquérito instaurado foi concluído e já remetido à justiça em desfavor do Todo-Poderoso, o então, o diretor do presídio de Nova Serrana, Gilmar de Oliveira da Silva e o diretor de segurança, Elton Marques da Costa, também trabalho da Comissão de Segurança Pública. Em resposta ao requerimento 5.594 de autoria desde o deputado, que o inquérito policial para apuração dos furtos ocorridos no bairro Enascença, nos quais a senhora Maria da Conceição Teixeira fez o convite, foi remetido à justiça. Em resposta ao requerimento 8.029 de autoria desde o deputado, que as questões relativas às denúncias de regularidade nas colunas de rancenise da FEMIG estão sendo tratadas pela Defensoria Pública e que encontra-se ainda pendente de conclusão e envia à instituição do projeto de regularização fundiária da FEMIG. Também denúncias gravíssimas feitas pelos servidores da FEMIG, especialmente no que diz respeito a tráfico de drogas que ocorria dentro das colunas de rancenise, abuso de autoridade pela direção, também o despejo de uma das moradoras lá por parte do governo Pimentel, são muitas irregularidades estelionato, abuso sexual de criança e adolescente dentro das colônias que eles estavam passando por tudo isso. A presidência, considerando a falta de coro, passa-se a... A presidência, considerando a audiência pública que nós convocamos aqui, o major Renato Salgado se entregiu, que não compareceu, nem ele, nem o Tenente Coronel Eduardo, comandante do primeiro batalhão, não compareceram e nem deram aqui nenhum sinal de vida. No entanto, a presidência está renovando a convocação para a próxima terça-feira, dia 14, sendo inclusive acionado o presidente da Assembleia para que possa fazer valer os dispositivos constitucionais e o poder de convocação da Assembleia Legislativa. Portanto, não vieram hoje, mas na próxima terça-feira, dia 14, estarão aqui e deverão explicar, inclusive aqui eu faço a leitura do relatório, do que nós constatamos, ou seja, como anda a segurança pública em Minas Gerais, ou seja, a insegurança, Michael, o senhor que é diretor e representa aqui o Centro Social dos Cabos Soldados, representando o Cabo Álvaro Coelho, esteve lá também presente na visita à Sexta Companhia. Uma vergonha, viu, gente? Simplesmente uma vergonha o que nós encontramos na Sexta Companhia e que cada vez mais o servidor público não pode admitir. Servidor público não pode ser tratado como um capataz de uma fazenda, como era tratado lá na década de 30, 40. Servidor público não pode ser tratado desta forma. Nós temos aqui o relatório que foi construído aqui pela nossa consultoria e nós passamos a fazer a leitura desse relatório, que é importante até as pessoas que estão nos acompanhando pela TV Assembleia. Por quê? Quais foram os motivos que nós convocamos aqui? O Major PM Renato Salgado Sintra Gil, comandante da Sexta Companhia do 1º Batalhão da Polícia Militar e o Tenente Coronel PM Eduardo Felizberto Alves, comandante do 1º Batalhão. Ambos que têm responsabilidade sobre a companhia. Um é o Major, que é subordinado ao comandante, e o comandante do batalhão. Então faça a leitura do relatório, já para ficar consignado e aproveitar que os nossos telespectadores da TV Assembleia estão nos acompanhando ao vivo pela TV Assembleia. Visita a Sexta Companhia do 1º Batalhão da Polícia Militar. Atendendo a requerimento da Comissão 10.320 de 2017, autoria dos deputados Sargento Rodrigues e João Leite, a Comissão de Segurança Pública visitou no dia 24 de 10 de 2017 a Sexta Companhia do 1º Batalhão da Polícia Militar, para verificar possível descobrimento da carga horária máxima de trabalho dos policiais militares, contrariando o previsto da Lei Complementar 127 de 2013, bem como as condições insalubres de trabalho, conforme denúncia apresentada na 16ª Reunião Ordinária da Comissão, realizada em 3 de 10 de 2017. Participaram da visita os deputados Sargento Rodrigues e João Leite, acompanhados do Sargento BM Alexandre Rodrigues, Presidente da Associação dos Servidores do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, do 3º Sargento Marco Antônio Bahia, Presidente da Associação dos Praços Policiais e Bombeiros Militares da Aspra, e do Cabo BM Álvaro Rodrigues Coelho, Presidente do Centro Social dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militar, o CSCS. O Major PM Renato Salgado Sintra, comandante da Sexta Companhia do 1º Batalhão, não se encontravam na unidade e nenhum oficial foi designado para receber os deputados. O 3º Sargento PM Ronaldo Lúcio Rodrigues Aquini recebeu a comissão, a Javir Sereiro, militar mais antiga e de maior graduação que se encontrava na companhia, oportunidade em que o deputado Sargento Rodrigues clareceu ao militar os objetivos da visita, isto é, a verificação da estrutura física da unidade e o cumprimento da carga horária máxima de trabalho dos policiais militares ali lotados. Logo na entrada está localizada a recepção, onde três policiais militares atendiam ao povo externo, que em sua maioria guardava lavatura de registros de eventos de defesa social Redes. Havia muita poeira nesse local, oriundo das obras que estavam sendo realizadas no interior da companhia. Em seguida, a comissão visitou as demais dependentes do prédio. No primeiro andar foi constatado que cinco policiais militares, três sargentos e dois cabos, trabalhavam como pedreiro e servente de pedreiro. Então, vou pedir aqui a nossa consultoria, pedreiro e servente de pedreiro, para fazer observação aqui no relatório. Nas obras de reforma e ampliação da intendência local, onde são armazenados os armamentos e as munições. Segundo o deputado sargento Rodrigo, a realização desse tipo de trabalho para policiais militares configurou desvio de função. Eu nunca vi um policial militar prestar concurso para ser servente de pedreiro ou pedreiro. Então, o major Sintra e o tenente coronel Eduardo vão ter que explicar isso aqui na comissão. Desvio de função. E desvio de função é também uma prática de assédio moral, de passagem. Segundo o deputado sargento Rodrigo, a realização desse tipo de trabalho para policiais militares configurou desvio de função pública. O deputado ressaltou que, além de ilegal, a utilização desses militares para esse tipo de trabalho prejudica o policiamento, função princípio da polícia militar, pois eles poderiam compor duas guarnições de patrulhamento que estariam nas ruas do centro da capital mineira. Sendo o terceiro sargento PM Aquino, a obra teve início na terceira semana do mês de outubro. Ou seja, a partir do momento que eles tomaram conhecimento que a comissão iria visitar, aí iniciaram as obras prestes. E, para isso, retiraram das ruas três sargentos e dois cabos. Ainda no primeiro andar, a comissão constatou que, nos fundos da intendência, bem ao lado da cozinha da unidade, havia uma enorme quantidade de fezes de roedores. Eu vou repetir aqui para o telespectador da TV Assembleia, que está nos acompanhando nesse momento. Fezes de roedores. Apenas o agrado separa esse local da cozinha, ambiente onde os militares realizavam as refeições. O deputado sargento Rodrigues, rememorou a denúncia recebida pela Comissão de Segurança Pública, durante a 16ª reunião ordinária, de que a 6ª companhia via ratos e que um deles teria sido encontrado bebendo água no bebedouro. Nesse momento, o cabo PM Saturnino, que trabalha na companhia, afirmou que o vídeo do roedor bebendo água do bebedouro é verdadeiro e foi filmado nas dependências da 6ª companhia. Já o cabo PM Cristóvão, que também trabalha na companhia, relatou que o problema dos ratos é antigo. Nos andares superiores do prédio, a comissão conferiu as condições do alojamento disponibilizados aos militares, lotados na unidade. Pós-visita da comissão, a 6ª companhia, em março de 2016. Deu-se início à obra dos alojamentos. Os alojamentos destinados aos cabos soldados já ficou pronto e encontrou-se em condições bem melhores do que da verificada na citada visita da comissão. No momento da reforma dos alojamentos destinados aos sargentos e subtenentes, foi iniciada. A reforma iniciada após a visita da comissão, no ano de 2016, também concluiu um conjunto de salas que ainda se encontram vazias, que abrigará adequadamente as seções da unidade. A comissão também constatou que o prédio da 6ª companhia não possui saídas de emergências adequadas. Em caso de incêndio, os policiais militares não terão para onde escapar, pontuou o deputado Sargento Rodrigues. O deputado João Leite encontrou um extintor de incêndio com data de validade vencido. Isso é o poder público, viu, gente? Nós estamos falando do poder público. Imagine que o bombeiro, quando chega ao local e não tem saída, ele não aprova o prédio, ele não autoriza, ele não dá o alvará de licença se não tiver o projeto de incêndio dentro das normas técnicas de prevenção e combate incêndio. E lá não tem lugar para sair, como aconteceu na famosa boate Kiss, como aconteceu aqui no Canecão. Imagine o incêndio, né? Os nossos repórteres fotográficos e repórter de imagens estiveram lá e constataram. Não há como sair da companhia. Se o fogo começar a pegar na frente da companhia, não há como sair. Não há. Ou seja, se tiver algum policial dormindo no alojamento, se tiver alguém lá na cozinha, vai morrer os policiais militares lá na companhia. Gente, nós não estamos falando de uma companhia na cidade de Espinosa, que está a 800 quilômetros de Belo Horizonte, na divina da Bahia. Nós não estamos falando da companhia da de Itaiobeiras, que está a 800 quilômetros de Belo Horizonte. Nós não estamos falando de uma companhia que está em Formoso, que está a 863 quilômetros de distância de Belo Horizonte. Nós estamos falando da companhia que faz o policiamento no hipercentro de Belo Horizonte, o hipercentro da capital. É isso que nós estamos falando. E o prédio que está sendo disponibilizado, um amontoado de ratos. Então, na continuidade aqui, o deputado João Leite lembrou, encontrou o instituto de incêndio com data de validade vencida, o que, na opinião do deputado, torna mais grave a questão da segurança do local, do local contra incêndio. Essas irregularidades foram também detectadas e comentadas pelo sargento BM Alexandre Rodrigues, presidente da Ascobon. Acerca da jornada de trabalho cumprida pelos policiais militares na SESA companhia. A comissão constatou, por meio das entrevistas com policiais militares, que a lei complementar a SESA 27 de 2013 não está sendo respeitada. O major criou uma escala de serviço ao bel prazer. O major agora, gente, é legislador. A carga horária é semanal, de 40 horas. Está na lei complementar a SESA 27. Diga de passagem, lei de autoria desse deputado. Carga horária é semanal de 40 horas. Lá, Ronan, ele criou a carga horária mensal. Para um mês de 28 dias é 160. Para um mês de 29 dias é tantas horas. Para um mês de 30 dias, 167 horas. Para um mês de 31, 177 horas. Ou seja, é o major legislando. Ninguém disse que a carga horária é mensal. A Constituição da República fala em carga horária semanal. A lei complementar. Gente, vocês sabem em quantos anos nós levamos para aprovar essa lei da carga horária? Eu só militei aqui durante 10 anos para aprovar essa lei. E um projeto de lei de deputado, qualquer que seja ele, o presidente da Assembleia, qualquer um, ele passa na CCJ, na Comissão de Administração, fiscalização, segurança, meio ambiente, passa pelas comissões de mérito e a CCJ. No mínimo, a CCJ e mais duas comissões de mérito, o projeto tem que passar. Ele vai à plenária, é votado ou é emendado, retorna à comissão, votado à comissão em segundo turno, volta em plenário. Com 77 deputados construindo uma casa, uma lei complementar, tem que ter no mínimo 39 votos, sim. Numa lei ordinária, você tem que ter 39 em plenário e a maioria simples, 20 votos se aprova. Essa é uma lei complementar, uma lei de cor e qualificada. O major simplesmente pegou a caneta e fez a lei. É assim que está funcionando. Então, eu gostaria de solicitar aqui a nossa consultoria que transpusesse para o relatório o nome completo e a graduação dos policiais militares para ficar consignado. Também, que não foi encontrado aqui também o projeto de incêndio, que é necessário a visita da vigilância sanitária ao local e nós já temos uma denúncia gravíssima de um sargento, viu, Maicon, que está internado no hospital militar, gravíssimo, sangrando os olhos, com uma possibilidade enorme de um diagnóstico de ter contraído, sabe o quê, gente? Lectospirose. E em qual companhia que ele servia? Na sexta companhia do primeiro batalhão. É óbvio que eles vão correr para tentar cercar agora de tudo quanto é lado, porque é assim, o poder público é assim. Quando você vai fazer uma denúncia grave, eles querem ir lá tentar tapar o sol com a peneira. É assim que eles vão tentar fazer. Então, constar aqui o nome completo dos policiais militares, a graduação, dizer que o local está insalubre, que necessita da visita, da vigilância sanitária, constar aqui no nosso relatório e também preparar requerimento. Também preparar requerimento em face do desdobramento aqui para o corpo de bombeiros, para o primeiro batalhão fazer uma inspeção técnica, técnica companhia, para saber se ela está obedecendo as normas do projeto de combate e prevenção a incêndio, a vigilância sanitária e depois da audiência nós vamos tomar aqui as outras providências. A denúncia contra o major e o comandante com certeza será objeto de requerimento da Comissão de Segurança Pública em face de crimes aqui cometidos. Desobediência à lei, militar não pode desobedecer lei. Ele não pode, senão ele incorre em crime militar. Então o major passa por cima da lei complementar e cria uma lei própria. Não, aqui na minha companhia eu faço a escala do jeito que eu quero, como se ele não estivesse adestrito. É bom que no dia que ele comparecer aqui eu vou pegar os livros de direito administrativo, né? Celso Antônio Bandeira de Melo, Silvia Zanella de Pietro, né? E tantos outros administrativistas para mostrar para ele que a administração pública está distrita à lei. E aí não se diz memorandos, portarias, resoluções ou qualquer fragmento de normas internas. Diz lei. Lei é norma geral e abstrata, votada por parlamento. Não é major de polícia. Se o major quer ser candidato a deputado, não tem problema nenhum. Ele vai lá, registra a candidatura, elege deputado e vem para cá legislar. Porque senão vira casa de mãe Joana. É assim, Ronás, os memorandos, né? E é assim que o sistema prisional vem sofrendo arduamente, sofrendo arduamente com as portarias, com os memorandos, porque a turma não quer cumprir a lei. Então, percebendo, Michael, que a coisa é muito grave. Nós temos aí desvio de função, nós temos um local completamente insalubre, então as denúncias foram constatadas. Mas, nas entrevistas com os policiais militares, nós constatamos que a lei da carga horária está sendo violada pelo major. Nós só não sabíamos quem ia deparar com os cinco policiais militares, que estavam de cerveja de pedreiro, quebrando parede, no dia. E aí não adianta. Não foi alguém que mandou um vídeo, não foi alguém que mandou uma foto, não. Foi a própria comissão, com a equipe de jornalistas da TV Assembleia, que constatou. Agora, hoje, nós temos imagens da TV Assembleia, nós temos fotografias da TV Assembleia, ou da equipe de repórter fotógrafo da TV, da assessoria de imprensa da Assembleia, que constatou. Não eram poucas fezes, não, gente. Eram muitas fezes de rato. Eu queria saber se algum servidor da Assembleia aqui teria coragem de almoçar num ambiente daquele. Será que algum servidor do Tribunal de Contas teria coragem de almoçar ao lado de uma sala, mãe, lotada de fezes? Se algum servidor do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, teria coragem de almoçar? Teria coragem de beber água no bebedouro que o rato estava subindo e bebendo água? covardia. E a covardia é de quem comanda, viu, Maico? Covardia não é do sargento, do tenente, não, é de quem comanda. É do major, comandando a companhia, que está vendo, que está acompanhando, que os policiais denunciam e fica lá. Eu quero saber qual relatório que esse major fez. Qual relatório que ele fez é o comandante dele. Se ele fez algum relatório, comunicando. Mas na terça-feira ele estará aqui. Eu espero também que os agentes voltem aqui na terça-feira para a gente tratar do assunto. Se o major, se o major, Renato Salgado Sintras Gil e o tenente-coronel Eduardo Felisberto Alves estão achando que deixarão de vir aqui prestar os esclarecimentos, estão muito enganados. Pois estarão aqui. Pois se nós já convocamos o comandante-geral, teve que vir aqui, veio com tanto medo, Maico, ele veio com tanto medo, o ex-coronel Marco Antônio Badaró Bianchini, ex-comandante-geral, né, coronel da reserva, ele veio com tanto medo que ele trouxe mais 14 coronéis aqui no dia. De tanto medo que ele estava de vir aqui na comissão prestar os esclarecimentos. Eu nunca vi tanto coronel da ativa numa audiência na comissão de segurança pública. Vieram aqui, tem. Vocês estão achando que não? Vieram aqui. Vieram. Ele trouxe mais 14 e botou do lado aqui. Parece que nenhum deles tinha ocupação, não. Foi tratado, todos eles, com o maior respeito. Mas vieram. Borrando de medo de vir na comissão de segurança pública e ser questionado pelos deputados. Borrando de medo. Não tem outra palavra. É uma palavra não muito adequada para ser proferida aqui, mas é a verdade. Então, se nós trouxemos aqui o comandante-geral da Polícia Militar, foi convocado, ele teve que vir, não será o major e o tenente-coronel que não virá. Pode tirar o cavalinho da chuva. Vai ter que vir. Sob pena, sob pena, né, do presidente da Assembleia passar esse constrangimento, né? Porque quem encaminha os convites é o presidente da Assembleia, né? Não é o presidente da Comissão de Segurança. Quem encaminha as convocações é o presidente da Assembleia. Quem assina é ele. Então, a desobediência é o poder exativo, não é nem a comissão. Então, fica aqui dado o recado. É melhor o comandante-geral da Polícia Militar já determinar o comparecimento. Porque, enquanto eles não vierem aqui, a comissão não para de convocar. A comissão não para de convocar. Eu queria aproveitar a presença aqui e registrar a presença do Ronan Rodrigues, presidente da Unimasp. Eu quero agradecer a sua presença aqui mais uma vez, Ronan. Você está percebendo que o deputado, tanto quanto é base de governo, quanto a oposição, nós aqui estaremos sempre dando vez e voz aos servidores públicos de uma forma em geral. Sempre. Sempre. Porque eu não mudei de lado quando eu passei por oposição, não. Teve gente aqui, quando eu era da oposição, principalmente a turma do PT. A turma do PT, quando era oposição, os governos tucanos, viviam chamando a audiência pública. Tenta a audiência pública lá na Comissão de Direitos Humanos, onde o PT tem a maioria para ver se eles conseguem. Tenta lá. Hoje são base de governo. Corre as léguas de vocês. O pessoal da FEMIG, o pessoal da FEMIG teve que vir para cá, que lá eles não deixaram fazer audiência pública. Mesmo, mesmo os servidores sendo gravemente violados aos direitos deles. Então, registra aqui a presença do Ronan. Regista a presença também da Rosimeire. Rosimeire, né? Rosimeire. É um nome chique desse, né? Rosimeire Lúcia Barbosa, também agente penitenciária. E o Ademar Falcão, também agente penitenciária que se fazem presença. Como vocês podem perceber, não é possível realizar essa audiência pública em face da ausência dos convocados. Mas já orientei aqui a nossa assessoria, a Flávia Pinheiro já foi orientada, os ofícios já estão sendo despachados imediatamente, imediatamente para não haver perda de prazo. E aí, Ronan, nós estamos vivendo, né? O governador deu uma entrevista esses dias, parece do MGTV, dizendo da possibilidade que ele falou que estava trabalhando na ideia de mandar um projeto para a Assembleia para resolver o problema dos contratados. Será que alguém acordou o governador ou ele está querendo empurrar vocês também com a barriga, dizendo que está pensando em mandar o projeto? Primeiro que ele não precisa nem pensar. Ele não precisa nem pensar em mandar o projeto. O projeto é de autoria dele. Está aqui, ó, compromisso assumido deve ser cumprido. Quem assumiu os compromissos aqui, gente, foi Durval Ângelo, foi André Quintão, foi o presidente Adal Clever, que ao retomar os trabalhos, ao retomar os trabalhos do segundo semestre, por isso que o deputado Sargento Rodrigues é ferrinho de dentista. Por isso que eu falei com eles, não, fala no microfone. Porque eles queriam que a gente fizesse o acordo lá, no fundo, lá no gabinete, potas fechadas, somente com os líderes, que ninguém falasse nada, que chegasse e abrisse a votação, liberasse a pauta e votasse. E aí o deputado João Leite batemos o pé. Não. Então, Durval, você vai lá na tribuna, o André Quintão vai na tribuna, o presidente também se manifesta. Qual que foi o acordo? O acordo era, nós retomaríamos a votação no segundo semestre e o projeto seria votado. A emenda ao PL 4148 está assinada por mais de 50 deputados. Está achando que eu estava preocupado em assinar sozinho? Não. Eu colhi as assinaturas, Ronaldo, você tem cópia dela? Olha lá, não tem mais lugar onde botar assinatura naquela emenda, não, gente. Que ela prevê a prorrogação dos contratos até março de 2019. Está fácil do governo resolver. Então, vieram com um punhado de desculpa, Ronaldo. Agora, parar com as desculpas, né? Vai parar. Ah, porque o MP fez um TAC, ah, porque tiveram a votação no tribunal e julgaram aquela lei parcialmente inconstitucional. Então, essa aí não vale. Nós nem aprovamos a lei, ela nem foi questionada. Então, eles vêm com um punhado de argumentos dizendo que essa não vale. Como não vale? Não vale se a lei não foi nem aprovada. Para ela não valer, ela tem que ser aprovada, sancionada e depois questionada. Até ela ser questionada, o assunto de vocês já foi absolutamente resolvido. Então, não vem com essa conversa para boi dormir. Não vem com essa conversa para boi dormir. Então, todos esses argumentos foram para empurrar vocês com a barriga. Agora, eu já disse para o Ronan. Ronan, não existe governo nenhum na face da terra, seja ele do PMDB, do PSDB, do PT, do PDT, do PSOL, do PCdoB, do PT, de qualquer partido que vai se mover sem pressão. Quando eu falo com vocês, acampem, 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 mobilize, ponha pressão, é por isso, gente. Não tem governo. Aqui não é diferente. De vez em quando, quando as coisas travam aqui, eu sou o primeiro lá na tribuna a defender o servidor. Como fiz várias vezes aqui, não tem nenhum receio de, muitas vezes, pressionar o presidente, estar sentado na cadeia de presidente aqui. Por quê? Porque sem pressão, não, não sai, não. Para conseguir uma promoção aqui para o servidor da Assembleia, aos 20 anos na carreira, criaram uma série de obstáculos, uma série de obstáculos. Falaram, olha, eu consegui, na época, eu tinha falado assim, olha, eu consegui na PM com 10 anos, como é que eu não vou conseguir aqui? Com 20. Ah, deputado, tem um impacto de 50 milhões, aí começaram a criar, né? Vieram os tecnocratas aqui da casa. Ah, tem um impacto de 50 milhões, quando foi ver o impacto era de 6, falaram que era de 50. No final das contas, nós conseguimos aprovar. O servidor da Assembleia hoje, que tem 20 anos, se ele tiver nível superior, tiver tanto tempo no nível, ele consegue mais um VL. Se ele tiver nível médio, ele também consegue. Ou seja, conseguimos. Então, tem que ter pressão, gente, tem que ter pressão. Sem pressão, não vai acontecer. Agora, o governo, eu venho denunciando, viu, Maicon? Vem denunciando, denunciando, que a segurança pública e Minas Gerais está absolutamente sucateada. Quando eu falo segurança pública, Ronan, eu falo de forma macro. Eu falo sistema prisional e sócio-educativo, vamos conversar, no último, dentro da engrenagem agora, tá? Polícia civil, polícia militar e bombeiro também, que faz defesa social. Sucateada. Quem não viu isso ontem? Semana passada foram os ataques a Nelson Gria, ao presídio de Sabará, o atentado contra dois agentes penitenciários. Sem falar que lá em Uberaba, no Triângulo Mineiro, as ameaças dos atentados contra os agentes de sistema prisional, tanto em Uberaba quanto em Uberlândia, principalmente em Uberlândia. Sabe o que os bambambãs da segurança pública e Minas Gerais fizeram? Sabe o que o chefe do Estado-Maior da Polícia Militar fez para tapar o sol com a peneira para dizer que está solucionando o problema? O governador Fernando Pimentel, eu já passei o vídeo aqui várias vezes, né? Fez inúmeras promessas na segurança pública. Uma dessas promessas era contratar 12 mil policiais civis e militares. Fim dando o terceiro ano de mandato, nós já estamos em novembro, só falta o mês de dezembro para acabar esse ano, ou seja, três anos de mandato do governo de Fernando Pimentel, do PT, é do PT, viu? Ele disputou a eleição em 2014 com as cores azuis, mas é do PT. Fim dando o terceiro ano, ele não contratou ainda nem um terço dos 12 mil, se foi muito, foi um terço, isso entre policiais civis e militares, não dando conta, desencadeou um desmantelamento, para vocês entenderem o que eu vou dizer aqui sobre Uberaba. O que aconteceu em Uberaba, na madrugada de ontem, é bom que os nossos jornalistas estejam atentos, e isso está inclusive registrado aqui em todos os jornais do país, estavam atacando, como atacaram lá em Santa Margarida, um destacamento, que é a menor fração da Polícia Militar. Então nós temos destacamentos, pelotões, companhias e batalhões. Batalhão é a maior unidade da Polícia Militar, em termos de que congrega a unidade operacional, bem lembrado aqui pelo Maicon. Enquanto estava atacando o destacamento, como aconteceu em Santa Margarida, tinha dois policiais num turno de serviço. Ontem atacaram e sitiaram um batalhão da Polícia Militar. Não foi um destacamento da Polícia Militar. Sabe quanto que aconteceu isso na história do Estado, Ronan? Nunca aconteceu que uma quadrilha, como aconteceu na madrugada de ontem em Uberaba, cercasse a porta de um batalhão da Polícia Militar, explodisse com bombas as paredes de uma... de uma instituição financeira, como a Rodoban, de segurança. Olha aqui as paredes da Rodoban. Como é que ela ficou? Explodiram, queimaram veículos, não deixaram os policiais militares saírem de dentro do batalhão. Não é de um destacamento. O inteligente, o competentíssimo subcomandante-geral, que é o título que ele arrumou, o tal do coronel André Leão, que é o título, o cargo é de chefe do Estado-Maior da PM, aí foi e criou o título, subcomandante-geral, para ficar pomposo, bonito. mandou acabar com a companhia Rotan de Uberaba. Há pouco tempo acabou. E a malha de recobrimento, que deveria ter feito o aporte imediato, onde estava? Em Uberlândia, na cidade mais próxima a 100 quilômetros. E por que que eles estão acabando com o Rotan e Gat no interior? Vou explicar para vocês. Não tem efetivo, não contratou, o efetivo está raliando, está minguando. Eles estão desfazendo as unidades especializadas e transformando em policiamento comum. a inteligência do pomposo subcomandante-geral da Polícia Militar, mais conhecido como André Leão. É o mês que quer acabar, Ronan, com a creche Sargento Marisete, que abriga 48 criancinhas, de 4 meses a 6 anos de idade, dentro da própria academia da Polícia Militar, abrigando filhos de policiais e bombeiros e filhos de servidores civis que trabalham dentro. É assim, é o desmonte, gente. Está achando que é só o sistema prisional que está sendo desmontado? Não. A juíza está soltando traficantes, você que está nos assistindo pela TV Assembleia, a juíza está soltando traficantes, a juíza que é a doutora Andréia, porque o sistema prisional de Minas Gerais não tem viaturas para, no dia da audiência de instrução e julgamento, levar o preso até a presença da juíza. Então, o prazo está vencendo, o prazo processual, a juíza está botando o preso em liberdade. Não tem viatura. Mas tem 40, 50, 70 veículos oficiais, avião, helicóptero, para ir nas caravanas, como diz o deputado João Leide, que é caravana sem lei dos fóruns regionais. Ou para acompanhar Lula, aqui, durante a sua peregrinação, aí tem dinheiro. Tem dinheiro do helicóptero para buscar o filho do Pimentel, lá em Escarpas do Lago. Tem dinheiro. Ah, mas o senhor é deputado da oposição, e eu vou ficar lá. E eu vou ficar calado. Como deputado da oposição, eu vou ficar calado, porque não pode falar. Porque o subcomandante, geral da PM, não gosta do deputado. Se tem uma pessoa que não quer ver nem pintar de ouro, esse coronel André Leão, é o deputado Sargento Rodrigues. Inclusive, com algumas ameaças veladas que a gente tem chegado até o nosso conhecimento. Só não tem coragem de botar a cara. A cara não tem coragem de botar, não. Porque é muito leão, é lá, dentro do gabinete dele. Fora, viram aqueles gatinhos. É, aqueles gatinhos, aqueles gatinhos milinguados. Lá dentro do gabinete dele, é um leão feroz. A gente tem recebido, inclusive, ameaças vindo de lá. Ameaças, viu, Renan? O deputado para de cobrar. Que os destacamentos, delegacias do interior, pelotões, estão com coletes vencidos, munições vencidas, viaturas em pé, peço para o Estado. Não vou parar de falar. Eu recebi procuração nas urnas, foi exatamente para denunciar, fiscalizar, cobrar, exercer controle dos atos do Poder Executivo. Está escrito na Constituição Federal e a Constituição do Estado. E eu não vou denunciar. Daqui a pouco nós vamos visitar a Nelson Gria, viu? Daqui a pouco. O requerimento está aprovado. E eu gostaria de aproveitar a presença de vocês para anunciar, e vocês já podem preparar a mobilização, no dia... É 21? Eu marquei? Dia 21 de novembro, sem ser na próxima terça-feira. Na outra, nós vamos realizar um debate sobre o cumprimento da lei de execução penal. E aí, esse assunto é com os agentes penitenciários e sócio-educativo. Execução penal e estatuto de criança e adolescente, considerando as ameaças e as condições de trabalho dos agentes penitenciários e sócio-educativos no cumprimento de sua missão constitucional. Então, a categoria está já autorizada a fazer uma grande mobilização. Vamos convidar essa doutora Andréia, vamos convidar os juízes da execução criminal de contagem, o doutor Wagner Cavalieri, que é um grande parceiro desta causa. Vão convidar os juízes da execução criminal de Belo Horizonte e de Uberlândia, de Uberaba, onde os agentes estão sendo ameaçados. Vão convidar o Ministério Público, o Judiciário, a Defensoria Pública. Vamos convidar o AB e vamos convidar, eu quero ver, Ronan, o espaço ali que é a piridade de Rogerão, aqui do lado, aqui, aquele auditório grande, eu quero, eu quero ver aquele espaço ali abarrotado de agentes penitenciários. Tá? Eu quero ver aquele espaço ali abarrotado de agentes penitenciários. Entenderam? Dia 21, às 9h30 da manhã, já está marcada a audiência. E por que que nós antecipamos essa audiência pública? Exatamente por causa, eu falei com você lá na Itatiaia, Ronan. Falei para você e o Adelio, e falei para o outro diretor que lá se encontrava. Antecipamos por causa desses ataques que vocês estão, que sofreram lá em Uberlândia, Uberaba e agora recentemente na Nelson Gria. Ok? Presidência. O Flávio, precisa mudar de fase aqui? Vou ouvir eles. É bom, né? É aqui, né? Isso. É melhor, né? Presidência destina a terceira fase da segunda parte ou a segunda fase da terceira parte da reunião para ouvir os seguintes cidadãos. Presidência convida para fazer uso da palavra. Vamos estipular um tempo aqui, Ronan. Já que eles não vieram, não deixe a gente cuidar de outras coisas aqui. Já está anunciada a audiência pública, está certo? Ronan Rodrigues, presidente da Unimastro. O senhor tem a palavra. Bom dia a todos. Mais uma vez, sargento, obrigado por esse espaço. Mas, sargento, eu estou aqui hoje para cobrar, porque eu quero mandar um recado para o governador de Estados Unidos que ele está brincando com uma coisa séria. Eu acho que esse governo não deve mentir para uma categoria que está aí precisando de apoio, está precisando de reforço, vamos dizer assim. Veja bem, sargento. Ele falou que ia rever a situação do sistema prisional e ia rever a situação dos demitidos. Olha, hoje teve, teve, acho que, 35 demissões. Só em Paracatu foi 30. Então, eu acho que o governador continua mentindo. Eu acho que ele tem que entender que segurança é coisa séria. Então, nós estamos com o secretário omisso, que não tem palavra. O que ele fala? Ele volta para trás? Esses são os gestores que nós temos hoje. Agora, eu tenho que falar mesmo para o governador. Governador, preste bem atenção e olha a falta de responsabilidade e do compromisso desse governo. Essas cadeias vão começar a virar. Olha, esse final de semana nós já tivemos problemas na José Maria Alquimim, nós tivemos problemas lá em Tiofrotone e estamos com ameaça em várias unidades prisionais do Estado de Minas Gerais. Por quê? Porque nós temos um governo sem compromisso e omisso. Então, meu governador, a partir de hoje, esse pessoal está aqui querendo uma solução. Os agentes estão aqui mobilizados e vão continuar mobilizando. Então, eu vou convocar todos eles para estarem sempre aqui até que o senhor coloca em votação 41, 48 que isso aí foi prometido em agosto. Isso aí, governador, nós estamos colocando é para aliviar a situação sua desse governo que até hoje se quer abrir uma vaga, um governo sem compromisso e olha, que é pior. A partir de hoje, eu quero deixar bem claro o que vier de acontecer nas unidades profissionais nós vamos responsabilizar esse governo pela sua omissão, pela sua falta de compromisso e pela sua irresponsabilidade. Então, nós vamos estar aqui e vou cobrar também do senhor Odecléu, viu, Sargento Rodrigues, que até hoje também não colocou em pauta a 41, 48. Então, o senhor Odecléu tem o compromisso e a obrigação e a responsabilidade de colocar também o senhor Odecléu, que o senhor prometeu que na primeira quinzena de agosto o senhor colocaria esse projeto em andamento. Então, nós estamos aqui e eu quero dizer para todos os agentes do sistema prisional de Minas Gerais que nós estamos mobilizados e vamos continuar mobilizando e vamos, a partir de hoje, gente, cobrar desse governo o compromisso ao qual ele não teve a humildade de cumprir. E nós estamos falando de coisas sérias, de vidas, de rebeliões que dá para vir. E vamos deixar bem claro para a família de preso e para os presos que responsabilizem esse governo. Porque até agora, o que esse governo fez até agora foi mentir. e nós estamos fartos de mentira. Estamos aqui buscando uma coisa melhor para o sistema prisional. Chega de mentira, de governo. Então, e outra coisa, sargento, nós estamos preocupados com, o senhor citou o Uberal e o Uberland e esqueceu de patrocínio. Lá está bravo. Está bravo. Viu? Patrocínio, essa audiência pública do Rondado, nós temos que embranjar essas três cidades para que a gente possa dar um apoio. Então, eu quero dizer para esse governador que essas cadeias estão complicadas e vai complicar mais. Veja bem, o Sereste da Gamileira essa noite trabalhou com oito presos, oito agentes. Dois foram para o hospital e ficou seis. Nós estamos em Bicas trabalhando, Bicas tem 2.200 presos trabalhando com 15 agentes. Nós temos um agente fazendo duas baritas. Olha o absurdo que está chegando nisso. Então, o governador, veste a sandália da humildade e venha ouvir a categoria, porque as coisas vão acontecer e não tem como mais segurar. Viu, Sra. Rodrigues? Então, eu quero agradecer o espaço dado aqui e convocando todo mundo que mobilize. Entre na rede social, vai para a imprensa e divulguem a irresponsibilidade e a falta de compromisso desse governo com essa categoria. E olha que quem está nos pedindo apoio agora, Sra. Rodrigues, é o efetivo. Ele está sofrendo. Ele vai sofrer. quantas vezes você me viu e ouviu o deputado Sargento Rodrigues dizer, senhores sargentos penitenciários efetivos, queiram cuidar muito bem dos contratados, por quê? Porque se vocês perderam os contratados, a sobrecarga de trabalho vai ficar nos ombros de quem? De vocês. A diferença que um é concursado e o outro é contratado, ela só existe ali no papel. Mas na hora do trabalho, ela não tem diferença. Não tem diferença. Até porque os nossos contratados têm bem mais tempo de casa de que muitos que acabaram de entrar. Portanto, necessitam dessa experiência, dessa expertise, desse tirocínio, dessa perspicácia que a gente só aprende com o tempo. Isso não é diferente com o deputado que chega aqui, o neófito, não? Estou aqui no quinto mandato, o deputado chega aqui. Agora, o que começou o mandato, até ele adquirir a experiência que eu tenho, ele leva tempo para ele conhecer os caminhos. Tem deputado aqui que não conhece ainda as dependências da própria casa. Não sabe o que tem debaixo da garagem aqui da Assembleia. Pois eu conheço todos os cantos desta casa, todos. Tem deputado aqui que não conhece onde fica aqui a escola do Legislativo. Por quê? Porque o deputado ainda não maturou, ainda, ele não teve tempo ainda de percorrer. Uns por opção. Eu sou diferente, né? Ele morou na favela há 34 anos, então, a gente está acostumado a ir em qualquer ambiente, frequentar qualquer ambiente, a gente não assusta, pelo contrário. A gente quer, inclusive, familiarizar com as pessoas. Então, aqui eu conheço todas as repartições da Assembleia. Isso serve em qualquer lugar. o juiz que acaba de tomar posse, o promotor, é a mesma coisa. O policial militar que acabou de sair da academia, é a mesma coisa. Então, os agentes penitenciários efetivos têm que estar rezando ou, se preferir, orando. Uns que gostam de rezar, outros que gostam de orar. mas muito para que os agentes penitenciários contratados não sejam demitidos. Porque, se for demitidos, a sobrecarga de trabalho vai ficar nos ombros de quem? Dos efetivos que permaneceram. Então, sargento, e eu mando o regalo também, nós vamos apoiar, a partir de hoje, nós vamos estar apoiando os efetivos para que eles venham a ter condições de trabalho. Mas, para essa condição de trabalho, é necessário que retornem os demitidos e que não mandem mais embora. Porque, olha, um absurdo hoje, nós tivemos mais 34 demissões. Então, que governo é esse? Então, sargento, é mobilizar, pedir o pessoal para que venham para a Assembleia, que nos ajudem a mobilizar para que o retorno deles venha o mais rápido possível. E tem mais. Governador, nós vamos aguardar essa emenda sua, esse projeto ser aprovado até quinta-feira. De quinta para lá, a responsabilidade é de o senhor. Nós não vamos nos responsabilizar, por quem não tem responsabilidade. Então, obrigado, sargento Rodrigues. Agradecemos ao Ronan. Passamos a palavra a Rosemary Lúcia Barbosa. Rosemary? Estou querendo identificar um nome mais chique, mas você não quer deixar, não? Rosemary. Rosemary. Rosa Maria. Por gentileza, a senhora tem a palavra. Puxa mais o microfone para a próxima. Isso, pode puxar isso, isso aí. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao senhor, sargento Rodrigues, que é o autor, um dos autores do projeto de lei 4148, barra 2017, que prevê a volta dos que foram demitidos e que prevê a extensão, ou seja, a prorrogação dos nossos contratos. Então, nós estamos aqui hoje, não só eu, como o presídio de Governador Valadares, do qual eu estou representando, mas também a penitenciária, estamos juntos, PRGV e PFFP, somos de Governador Valadares. Creio também que deve haver outros agentes de outras cidades, aqui também hoje, querendo fazer o mesmo grito que nós estamos falar aqui hoje, neste dia, marcado. Nós queremos aprovação do projeto de lei e queremos pedir que volte os demitidos, queremos pedir que estendam os nossos contratos pelo visto pela APL até mais dois anos. Olha, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, que às vezes não são valorizados. A maioria dos agentes que foram demitidos, o senhor deputado, eu sei que é de consciência do senhor isso, que são agentes já velhos, digamos, cronologicamente, tem gente que tem 18 anos que está servindo no Estado, eu estou no Estado há 12 anos, estou desde 2006, desde que o PRGV foi inaugurado, tem pessoas que têm 19 anos servindo no Estado e essas pessoas estão na rua. Gente, essas pessoas que estão na rua hoje, que não estão trabalhando, essas pessoas estão doentes, não só psicologicamente, como fisicamente, porque, uma vez que você serviu dentro de um presídio, você é filmado ali dentro pelos internos, digamos, você é filmado ali porque você trabalha 12 horas no plantão, você fica marcado, é como se você recebesse aquele carimbo que um boi recebe. Uma vez agente penitenciário, sempre agente penitenciário, você não deixa, não existe ex-agente, nós não temos vida social, sabe, nós não temos fim de semana, nós não temos sábado, domingo, feriado, nós trabalhamos com afinco, nós trabalhamos com amor no nosso trabalho, por isso que nós estamos aqui hoje para pedir, para que nós continuemos no trabalho, porque nós amamos o nosso trabalho e precisamos dele para a sobrevivência. Muitos de nossos colegas que estão desempregados, que perderam o emprego, não estão tendo condições sequer de colocar comida na mesa, seu deputado. Então, vamos rever esses conceitos, vamos aprovar, o projeto está aí, só precisa que esse projeto seja votado em segundo turno, e essa promessa já vem desde julho, julho nós tivemos aqui nesse mesmo propósito, ainda não havia sido aprovado em primeiro turno, nós acampamos aqui três dias sem condições financeiras, sem nada, graças a Deus nós conseguimos através do Ronan, conseguimos lugar para ficar, pelo menos para dormir um pouco, conseguimos doações para alimentação, inclusive hoje eu gostaria de ressaltar que nós viemos na caravana de um ônibus, que eu estou lá com três a quatro agentes que não puderam sequer acertar comigo o valor do ônibus, do frete que nos trouxe aqui hoje, nós viemos de Valadares, então, nós não estamos aqui para brincar, nós queremos apenas pedir o direito, nós queremos pedir aqui a dignidade de poder trabalhar como sempre fizemos, há 12 anos eu sirvo o sistema, está Ademar Falcão que serviu, ele já foi demitido, ele já serviu há quantos anos, Falcão? 19 anos ele serviu o sistema, gente, aí você conta a idade cronologicamente da pessoa e conta o tempo que ela serviu, como que uma pessoa agora já está com a idade igual ele já está para continuar uma outra carreira, continuar um outro trabalho, recomeçar não é fácil, recomeçar depois de ser um agente penitenciário não é fácil, gente, eu já fiquei presa dentro de uma loja igual eu estava comprando porque eu não podia sair lá fora porque tinha gente me esperando lá fora, olha, nós sofremos ameaças dia e noite dentro do presídio, dia e noite, nós trabalhamos também dia e noite, muitos de nossos colegas que entraram agora recentemente no sistema já estão reclamando, ah, eu não durmo, ah, eu não consigo dormir, mas a realidade é essa, é o tempo todo, a partir do momento que você entra, você já fica em estado de alerta o tempo todo e você acaba adoecendo, acaba adoecendo, não tem jeito, a maioria já toma remédio controlado, você pode perguntar, fazer uma enquete, perguntar aos agentes quantos tomam remédio controlado e quantos não tomam, a maioria toma, porque não consegue dormir por causa da pressão, por causa dos problemas, ainda por cima, nós não temos sequer a tranquilidade de poder trabalhar, a gente chega para trabalhar de manhã, não sabe se até de tarde vai estar trabalhando, senhor deputado, então nós queremos uma garantia do nosso trabalho, nós queremos que esse projeto seja assinado, queremos que os nossos colegas voltem ao trabalho, devolvam a eles a dignidade e deixem que nós também continuemos nosso trabalho, um time que está ganhando, não se mexe, gente, por que vai tirar pessoas que estão no sistema trabalhando, está dando certo, já tem tantos anos, tem experiências, os que estão chegando agora, novo no sistema, estão aprendendo conosco, é conosco que eles estão aprendendo, então eles deviam valorizar um pouco isso daí e nos dar essa chance, porque foram prometidos três concursos, só houveram dois, então nós queremos um terceiro concurso, nós queremos mais uma chance, então é isso aí que eu queria dizer mesmo, então o nosso grito maior aqui hoje era para que seja votada a PL, o projeto de lei, seja colocado em pauta, o projeto está aí, só precisa da votação dos senhores e estamos aqui pedindo também para a prorrogação dos que ainda estão, que cessem essas demissões, o sistema prisional precisa da gente e nós precisamos também do trabalho, então casou as duas coisas, então eu peço aí a todos, nós estamos aqui fazendo um clamor para que esse projeto de lei seja votado e que ponha fim às demissões e que voltem os nossos colegas, tem muitos passando necessidade dentro de casa, muito arrimo de famílias, pai de famílias, mães de família, que dependem do trabalho, que dependem do salário, muito obrigado pela oportunidade. Agradecemos a Rosemary, Lúcia Barbosa e passamos a palavra ao senhor Adhemar Falcão, também agente penitenciário. O senhor Adhemar, o senhor podia nos falar quanto tempo o senhor tem de serviço e quanto tempo se é contratado, se é efetivo e qual unidade o senhor está lotado? Eu sou de governador Valadar, trabalhei há 19 anos na PACA, unidade, na PFFP, e há 19 anos lá, fui demitido agora, da maneira que fizeram, meu contrato venceria dia... 19 anos? 19 anos. Aí o governo do Partido dos Trabalhadores demitiu o senhor? Passei por rebelião, fui pego em rebelião, tomei chuchado em vários ataques lá, outros, e agora, assim, eu poderia iniciar um pouco a... Pode, fique à vontade, eu queria só saber quanto tempo, senhor, fique à vontade. Eu e outros colegas que estão aí, que passamos, tem 19 anos lá, que nós inauguramos a penitenciária da PACA. Nós chegamos, quando foi inaugurar a penitenciária, não tinha preso, nós inauguramos a penitenciária lá. Aprendemos no sistema, fizemos o sistema, a PACA penitenciária, nós começamos lá, sargento, com o... Nós fazíamos escolta sem nada, num fusca, eram dois agentes penitenciários com dois, três presos num fusca, e sem nada. Aí depois, uma época, chegou uma época que a polícia fazia a escolta externa, aí ficou quando a gente ficava fazendo essa escolta sem armamento, sem nada, e prestou para a gente os bastões dela, aí nós fazíamos a escolta com bastões. Aí foi melhorando e tal, a época, chovia, nós tínhamos que andar 20, 30 quilômetros a pé, isso o pessoal viram lá, viram lá, sol, poeira demais, e aquilo, chovia, você tinha que dobrar 48 horas, nós não fazíamos 24, nós fazíamos 48 horas, porque não tinha condição da outra equipe chegar, e isso foram passando os anos. E nós, até agora, servimos, e agora, pelo governo do PT, como diz a sua agenda, nós somos descartados, nós não valemos nada mais. dia 28, eu fui demitido sem direito a nada, me mandaram, trabalhei o dia inteiro, quando foi a tarde, chamaram a gente no... No telefone? Outros foram do telefone, teve colega nosso, nós estávamos aqui no plenário, e o cara ligou para aqui chamando o Juraci, o coronel, o coronel apelido, mas, passando para ele o telefone, que eles estavam demitidos, que eles estavam demitidos. E a gente, eu, por exemplo, estava com, em julho, dia 28 de julho, chegou para mim, após ter trabalhado o dia todo, me chamaram no gabinete lá e falaram que não precisava da gente mais, que não precisava nem, se nós não quiséssemos assinar a rescisão do contrato, que o diretor estava autorizado perante testemunhas a assinar pela gente. foi uma coisa, tirou a gente do chão, não pagou, eu, meu contrato venceria em setembro, três meses, mas até horas, horas, banco de horas eu tenho lá que não me pagar, 10, terceiro, férias, e nós estamos aí, pedidos, sem emprego, como diz a Rosa aqui, assim, na idade que a gente está, hoje não é fácil para eu chegar e entrar no mercado de trabalho com a meninada nova, não é fácil eu entrar lá hoje e competir, eu trabalhando com a pressão que o agente penitenciário, ninguém fala, mas ele tem três pressões, ele tem a pressão do diretor, da direção, ele tem a pressão do juiz, do promotor, e tem pressão dos direitos humanos e do governo, entendeu? Principalmente dos direitos humanos e hoje do Ministério Público, porque hoje se você olhar feio para um preso e o preso te denuncia, fala com o promotor, o promotor não quer saber se você encostou nele ou não, quer te indiciar, estou respondendo dois processos que vocês querem saber, porque o preso falou que eu bati nele, quer dizer, o promotor não quis saber investigar nem nada, ele quer que vai ferrar o agente, então nós temos toda essa pressão em cima da gente e agora vão lá, tiram o pé, eu fui ver, quando me falaram, foi a mesma coisa ter me tirado do chão, hoje eu estou sem emprego, sem nenhum plano de saúde julgado ao SUS, todo mundo sabe o que é o SUS, entendeu? Sem cair nenhum tostão na conta, e aí, preciso de remédio, preciso fazer um exame, preciso fazer uma consulta, não é? E isso que a gente gostaria que o governo revê-se, que nós prestamos para isso, hoje não serve mais, por quê? Para o governo do PT não serve, ah, o Ministério Público não quer, por que o Ministério Público não quer? Por que o Ministério Público não quer e eles aprovaram a lei aqui, eu estava aqui no dia, eles aprovaram a lei, abrindo 800 vagas para a contratação do Ministério Público, agora o agente penitenciário não pode, só nós aqui não podemos, nós não temos direito a nada, o professor, a educação pode contratar, o Ministério Público pode contratar, o outro pode contratar, agora nós não podemos, ah, se eles vão, ah, não, quem venceu o oitavo ano de contrato, ah, não pode, porque venceu, é inconstitucional, ah, então ele pode contratar outro lugar? Ele não está trocando seis, meia dúzia? não é? Então, está todo mundo quase que amêngua na rua, quem foi demitido, nós pedimos encarecidamente, tem deputado aqui que é contra, e fez tudo, e está até hoje, tudo que ele tenta fazer é para derrubar o agente penitenciário, e eu gostaria que fosse lá para ver o que é um serviço de um agente penitenciário, o que nós passamos lá dentro, e quando chegar na posição que eu cheguei, há 19 anos ali dentro, aí ele saia aqui fora sem um emprego, sem nada, e tendo que esconder, porque hoje tem muito, eu não sei se o sargento Rodrigo sabe, a discriminação que existe lá dentro, o contratado não pode usar, o contratado só pode usar, é Volvo 38, Cartucheira 12 e Puma, ele não pode pegar numa PT, numa Flamar e numa Porto 40, nada, porque ele é contratado, entendeu, ele não pode ter um porte-a na rua porque ele é contratado, parece que o bandido vai falar assim. Ademar, vamos, é Ademar Falcão, tem algum outro sobrenome? só Ademar Falcão. O senhor serviu 19 anos. 19 anos. Contrato. E que o senhor foi demitido em quanto tempo? De junho. Demitido em junho? 28 de junho. 28 de junho, 2017. Esse detalhe que o senhor falou no último aí, o senhor disse que há uma discriminação entre contratados e efetivos, dos agentes. o contratado só pode usar o quê? O armamento que o contratado pode usar é o Revolve 38, a Puma e a Calibre 12. A Calibre 12. Nós não podemos colocar a mão Carabina Puma e a Calibre 12. Puma 38 e a Calibre 12. É isso. Agora o porquê eu não sei que a gente não pode usar um fuzil. Espera aí. Não pode usar fuzil. Não pode usar a Ponto 40. É o 5,5,6, né? Eu não sei o Calibre. É, é o 5,5,6. Tem a Flamai que a gente não pode usar. A Flamai que é Ponto 40 também. A Ponto 40. A pistola Ponto 40, a Flamai Ponto 40 e o fuzil. Ele não pode usar. Só é efetivo. Nós não podemos exercer cargo de chefia. Eu, por exemplo, eu era líder, aí eu não pude sair de líder porque eu era contratado. Eu não poderia ser líder. Eu não posso ir para uma mural porque eu sou contratado. Eu tenho que ficar só dentro do blocão. Então, existem essas discriminações também. Não é por parte nem do contratado nem do efetivo. Isso já vem parte de cima. Partindo do secretário que faz e que manda esses memorandos, que manda essas... Então, eu gostaria que... É os famosos memorandos, né? Lá também tem legislador também, né? Lá também, no sistema prisional, tem muito lá que gosta. Os memorandos não passam na CCJ, na fiscalização, não vai a plenar, não vai não, né? É, está achando que... Tem jeito não, né? Só no... Na sala, fechadinho, prepara o memorando, bate o carinho, fala, cumpra. Como se ele pudesse ter a capacidade de determinar o que os outros vão fazer, né? Essa que é a grande diferença, viu, gente? Ao particular, o que não é proibido é permitido. Assim, no direito positivado. Nós temos um dispositivo lá do... Do inciso 2, do artigo 5, que diz o seguinte, ninguém poderá fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude de lei. Se não em virtude de lei. Isso serve para o cidadão. Ou seja, se não é proibido, é permitido. Para a administração pública, prevalece o capítulo 37, que são os princípios que norteiam a administração pública. E o primeiro princípio é a legalidade. Quando fala legalidade, é lei. Mas lei não é memorando, não é portaria. Não é resolução interna. Não. É lei. Por isso que o sistema prisional tem que, urgentemente, ter o próprio estatuto, o seu próprio estatuto, o seu próprio código de ética e disciplina. Tem que ter. Vocês estão chamando de lei orgânica, estatuto e lei orgânica tem o mesmo estatuto, é lei complementar. A Polícia Civil chama de lei orgânica, a PM chama de estatuto. Todas as duas são leis complementares. Todas as duas são de 69. A da PM é de 5.301 e a da Polícia Civil é a 5.409. Então, todas as duas são de 69. Então, são duas leis que podem ser chamadas de estatuto ou lei orgânica. Vocês precisam disso. Vocês precisam definir a idade na lei, na lei, lei complementar, a idade, o nível de ensino, a aposentadoria, a forma de ingresso, as prerrogativas, os direitos, os deveres, a carreira, a promoção, os níveis hierárquicos. Tudo isso tem que ser definido em lei complementar. E, obviamente, a parte disciplinar. Porque hoje vocês estão submetidos ao estatuto do servidor público, que é de 1952, que é a lei 869, de 52. Ou seja, nem pensava existir agente penitenciário naquela época. Tinha a antiga Secretaria de Interior e Justiça, que eu estou falando. Não havia nomenclatura. Existia função. Porque existia função do caso. E, muito tempo, também foi exercida pela PM e pela Polícia Civil. Que era de desvio de função. Missão constitucional das duas não eram isso. E, com a de venda da Constituição de 88, ficou bem mais claro. Aí falou, a missão da Polícia Militar é essa. Nós temos aqui várias iniciativas, gente. A PEC, que trata da aposentadoria de vocês, é de minha autoria. O governo não põe para votar. Que define os 30 anos para os agentes e 25 para as mulheres. É de minha autoria a PEC. Está aí guardada nas gavetas do Legislativo que o governo não põe para votar de jeito nenhum. Não põe, mas também não manda projeto. Então, vocês têm que ter muita coisa ainda que vocês precisam regulamentar a profissão de vocês numa atividade, numa carreira típica de Estado. eu tenho uma PEC que insere vocês no artigo 136 da Constituição do Estado como defesa social. O governo não deixa votar. E por que a gente toma iniciativa? porque não existe o aparato de justiça criminal, ele é composto por cinco dentes da engrenagem. Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, Judiciário e Sistema Prisional. Esse é que é o aparato, nós chamamos de aparato de justiça criminal. E ele tem a sua finalização lá no Sistema Prisional, que tem uma importância enorme, enorme para a segurança pública. Eu não sei por que o governo brinca tanto com esse assunto, Maicon. O sistema prisional vai entrar em colapso, como é o caminho, vai entrar em colapso, parece que o governo está dormindo, ele está anestesiado. O governo está preocupando em campanha de Lula, ao invés de preocupar com o sistema prisional, agente penitenciário sendo baleado, coronel da PM, coronel Giovanni, pessoa séria, trabalhador, foi comandando o batalhão Rotam, teve a casa, sofreu oito disparos na casa do comandante do policiamento especializado. É o coronel que comanda o GAT, a Rotam, a Cavalaria, o Trânsito, ou seja, todas as unidades especializadas da PM. O coronel teve a casa atacada, os agentes penitenciários, agora esse assalto histórico no estado de Minas Gerais, aí o Beraba. O governo está assistindo os ataques do sistema prisional. A Nelson Gria, a Bicas, vai explodir uma hora dessa. Por quê? Porque o então secretário de Estado de Defesa Social, o Ronan, você lembrou aqui, logo no início da sua fala, Bernardo Santana, esteve aqui na comissão, e é por isso que eu faço relatório de todas as audiências públicas e visitas nossas. Não sei se foi o Gustavo ou o Eustá, que fez o relatório, um dos nossos consultores. Ele esteve aqui na comissão de segurança, falou, não, o governador autorizou criar 4 mil vagas, fazer uma parceria, e vão criar 4 mil vagas no dia 21 de maio de 2015. Criou a vaga? Até hoje, não. Três anos de governo Pimentel, o sistema prisional só vem sendo abarrotado de presos, saiu de 60 mil em janeiro de 2015, já bateu na casa de 75 mil presos no sistema prisional, nem uma vaga a mais. Então, o sistema prisional vai implodir. E aí, uma série de demissões de contratados, diminuindo a capacidade de resposta dos agentes do sistema prisional e sócio-educativo. Você não pode ter uma penitenciária com 2 mil presos e encarcerados, se você tinha 50 agentes no túnel tomando conta, você não pode reduzir para 10, como tem acontecido. Tem vários exemplos pelo Estado afora e está cada vez mais fragilizando o sistema. E cadê os defensores? Partido dos trabalhadores. Partido dos trabalhadores. Quais? Só se for dos filiais do PT, né? Só se for dos filiais do PT, porque o restante, infelizmente, a verdade é essa. Está aqui o Ademar Falcão, 19 anos de contrato, foi demitido. foi esfaquear dentro da penitenciária Francisco Floriano de Paula, a famosa penitenciária de Paca, lá em Valadares. Por quê? Durante a rebelião. Aí o resultado de ser agente contratado, passar o que ele passou. A Osimere trouxe aqui uma fala muito, eu diria, muito forte para quem realmente estava prestando atenção. A insegurança, essa situação que você vai trabalhar não sabe se chega em casa, tem uma notificação, se chega no local de trabalho, se vai receber uma notificação ou não. Quer dizer, é uma insegurança o tempo todo. Como é que a pessoa trabalha desse jeito, gente? Isso é uma tortura psicológica. Tortura psicológica. Aí vem aqui para a Assembleia, nós podemos resolver o problema, mas não quer, irmão, Sabe o que eu tenho dito? Eu vou te passar a palavra. Sabe o que eu tenho dito para os servidores da Segurança Pública, Maico, no interior, nesses roteiros de viagem que eu faço, visitando, faz parte da função político-parlamentar, muita gente não sabe disso, mas é uma das funções do parlamentar, chama função político-parlamentar quando a gente vai no interior. Sabe o que eu tenho dito para os servidores? Falei, olha, pagamento no quinto dia ou outro e esquece. Mas por que, deputado? Porque eu não vejo nenhuma ação concreta do governador Fernando Pimentel em cortar luxo, em cortar aquilo que é menos necessário. Ele não faz, ele não deu até hoje nenhuma demonstração e isso é de uma irresponsabilidade sem precedentes na administração pública. O que eu estou falando, gente? Olha, o Estado fala que não tem dinheiro, não é isso? Inclusive não tem dinheiro para manter os contratos. É disso que ele fala? Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Mas tem dinheiro para acompanhar as caravanas de Lula. Não tem dinheiro para fazer os fóruns regionais. Vocês têm noção do que esses fóruns regionais levam? De secretários, secretárias de juntos, diretores, superintendentes, servidores, motoristas, auxiliares, o gasto com diárias, o gasto com hotéis, com alimentação, com café. Vocês têm noção de deslocamento de helicópteros, de avião, é helicópteros que eu disse, viu? Da PM, do bombeiro, do andar, do hangar do governo. É uma estrutura de cerimonial do governo. Nós levantamos aqui os gastos da secretaria de governo com diárias. Explodiu. Compara 2014 com 2015, 2016. Explodiu. Por quê? Os chamados fóruns regionais. E para que esses fóruns? Ouvir, ouvir, ouvir. Para quê? Se ele disse que não tem dinheiro para fazer obra, então vai ouvir para quê? Para enganar o povo? É, para enganar o povo. Eu recebi aqui, inclusive, um e-mail de um cidadão da minha querida cidade de Itamarandiba, onde lá reside o meu colega e sargento da reserva, Silvio Henrique Beletava, bravo, bravo companheiro que nos ombriou em 97, hoje está na reserva do Corpo Bombeiro Militar, como segundo sargento. Recebi um e-mail de um cidadão falando ao deputado, eles vêm aqui e trazem aquela estrutura toda, gastos gigantescos, não cortam. O governo falou que tinha herdado uma dívida, eles repetiram isso aqui no início, agora não falam mais não, eles pararam de falar, viu? E eu estou desafiando isso aqui na tribuna direto, viu, mãe? Esses dias eu chamei aqui André Quintão, Rogério Correia, Duval Anjos, falaram, vocês não falaram que herdaram o governo com 7 bilhões de déficit do governo tucano, como vocês gostam de falar? Então, por que ao invés de criar seis secretarias, vocês não cortaram três? porque ao invés de criar centenas de cargos comissionados, vocês não cortaram três mil, quatro mil, cinco mil cargos comissionados. Mas por quê? Porque os cargos comissionados, gente, abrigaram os companheiros do PT, os aliados do PT. Esse dinheiro, se cortasse, igual estão falando de demitir mil e oitocentos, demite mil e oitocentos cargos comissionados e mantém quem realmente necessita ficar, quem depende do emprego, quem é trabalhador de verdade, quem levanta cedo, que trabalha, quem fica cheirando morrinha de preso, quem fica tolerando desaforo de preso, urina, fezes de preso na cara, rebelião, que é ameaçado, que vai chegar para trabalhar na Nelson Hungria e sofre atentado lá em Uberlândia, por que que não demite? Por que que não demite? Demite mil e oitocentos cargos comissionados? Vocês não têm ideia, vocês não têm ideia de quantas cargas eles colocaram aqui na CEMIG. Tudo da companheirada, da companheirada que foi demitida em Brasília com a cassação de Dilma, da companheirada que também foi demitida com a perda do mandato de Tarso Gê no Rio Grande do Sul, que quebrou o estado do Rio Grande do Sul, da companheirada que perdeu em Haddad, com Paulo Haddad lá em São Paulo, que o Dória deu um banho nele no primeiro turno, e o de passagem, primeiro turno, liquidou a fatura. Essa companheirada toda, vocês acham que estão aonde? Qual é o outro grande estado que o governo do PT governa? O único grande estado que o governo do PT governa ainda é Minas Gerais. essa sombra maldita negra que pairou no nosso estado? Eu tenho dito para os servidores da segurança pública, policial civil, policial militar, bombeiro, sistema prisional, insócio educativo, nos incômodos do interior, esqueçam do pagamento do quinto dia útil. Sabe por quê? Porque não há nenhuma demonstração. quando o Aécio Neves assumiu em 2003, nós vimos do governo Itamar Franco que tinha parcelado parcelado 10 terceiros até em 12 vezes, 24 vezes. O que o Aécio fez? Cortou 3 secretarias e 3 mil carros comissionados logo no primeiro ano de governo. É isso, qualquer um de nós sabe fazer isso, gente. Se na sua casa o seu salário está menor do que as despesas, você chama a esposa, os filhos, reúne e fala assim, vamos reduzir as despesas, para que sobra uma beirada aqui para pagar as dívidas. Depois que pagar a dívida, aí retoma, retoma o celular, retoma o salão de beleza, o almoço no domingo no restaurante. Mas o que o governo do PT tem feito? Mente, 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 mente o tempo todo, zomba, um escárnio do cidadão, um governador que não tem coragem de andar pelas ruas, Maicon. Nem em São Paulo, no shopping Guatemi, quando foi entrar, foi vaiado, chamado de ladrão, de bandido, dentro do shopping. Ah, mas o senhor é deputado da oposição, o senhor fala isso? Não. Todo mundo conhece o vídeo. E o pior, ainda um tenente coronel da PM, como ajudando de ordem, carregando a pasta, não sabia se ficava perto do governador, se afastava, de vergonha e constrangimento. um governador que não sai das manchetes dos jornais em Minas Gerais, como denunciado pela Polícia Federal, o Ministério Público Federal, como chefe de organização criminosa. Pega a revista, isto é, da semana passada. Corrupção passiva, lavagem de dinheiro, organização criminosa. Um governador que não tem confiança, não tem respaldo do servidor público. 157 mil servidores. Aqui o Maicon está falando aqui com o Cabo Coelho, não veio aqui hoje, que está lá na reunião. O sargento Bahia está lá na reunião, o sargento Alexandre está lá na reunião. Estão querendo agora destruir PSM. Estão querendo cobrar agora, aumentar a contribuição dos aposentados da PM, que é reserva e reformados, da pensionista. Nós chamamos a audiência para o dia 20, Maicon. Dia 20, às 14 horas, uma segunda-feira. Eles vão ver o que vai acontecer com essa Assembleia aqui no dia 20. Estão mexendo o maior vespeiro que eles poderiam mexer. E tinha um deputado aqui dessa casa que falava que o Pimentel vai fazer isso, fazer aquilo. Trouxe 13 propostas que o Pimentel ia fazer. Das 13 propostas que ele apresentou, sabe o que aconteceu? O Pimentel fez tudo o contrário. Esfacelando a segurança pública. Vocês estão achando que é só segurança? Não. Deve às prefeituras 1 bilhão e 800 milhões do dinheiro da saúde que não repassa os prefeitos. Aquele episódio lá de Janaúba poderia ter sido minimizado se os dois hospitais de Janaúba estivessem recebendo o dinheiro da saúde que o governo do Estado não repassou. Os prefeitos estão desesperados. Desesperados os prefeitos. Estão achando que é só na segurança pública? A educação. Aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Uma página inteira. Olha aqui, ó. Reunião ontem aqui, ó. No auditório do CREA. Ontem aqui, ó, do lado. Olha aqui, ó. Olha aqui o previdente aqui, ó. Gilvan Lacerda. Aqui eles cobram do governo federal e do estadual. O estadual. Olha o que está aqui, ó. Pagamento da dívida do transporte escolar dos repasses dos serviços de saúde pública do piso mineiro de assistência social. Não repassa o dinheiro. Regularização dos pagamentos do ICMS, Fundeb, repasse das multas de trânsito nos municípios. não repassa o dinheiro. Está aí os prefeitos, vereadores desesperados. Não há área nesse governo que não está mutilada. Não há área nesse governo, como disse aqui o deputado Antônio Carlos Arantes, né, o nosso colega, deputado honrado, Antônio Carlos Arantes, deputado, só tem uma área que ele vai bem. Eu falo, mas tem? Tem uma área. Atenção, telespectador da TV Assembleia. Tem uma área que o governador Fernando Pimentel vai muito bem. É a área da publicidade e da propaganda oficial, em que os deputados da base votou em dezembro do ano passado 100 milhões de reais para a propaganda oficial. Atenção, telespectador da TV Assembleia. Nós descobrimos uma área que o governo Fernando Pimentel do PT vai muito bem da propaganda oficial, onde ele está torrando o dinheiro do contribuinte, do trabalhador, do pagador de impostos, 100 milhões de reais. Liga os rádios, liga as TVs, jornal impresso, não tem uma semana que não tem propaganda. O governador é tão cara de pau que fala que a segurança pública vai bem, Maica. Que a segurança vai bem. Olha aqui, semana retrasada foi a farsa dos índices, né? Porque eles estão maquiando, estão subnotificando os índices de criminalidade e violência no Estado e a máscara só está caindo. O deputado João Leite disse semana passada, deputado Sardino Rodrigues, a verdade está vencendo a publicidade dos 100 milhões da propaganda oficial. Um batalhão da Polícia Militar ser atacado. Pode trazer, Dona Tereza, não é? É a Dona Tereza? Pode trazer a Dona Tereza? Pois não, Dona Tereza. A sua avó. Amém. Pode sentar aqui, fica à vontade aí, puxa as bancas aí. A senhora vai falar o nome completo da senhora, a função da senhora. Onde a senhora está lotada, a senhora fica à vontade. Pode falar. Meu nome é Maria Tereza dos Santos. Meu nome é Maria Tereza dos Santos. Eu sou presidente da Associação de Amigos e Familiares de Pessoas em Privação de Liberdade e sou a vice-presidente do Conselho da Comunidade da Comarca de Ribeirão das Neves. Hoje eu estou aqui como presidente da Associação de Amigos, que somos mais conhecidos como grupos de amigos. A gente está muito preocupado, deputado, com essa dispensa dos agentes penitenciários. Além de ser um desrespeito ao trabalhador, é um desrespeito aos familiares também. Com a saída dos agentes contratados, as unidades prisionais vão parar. a quantidade de agentes prisionais que tinha nas unidades já não era suficiente para fazer os atendimentos. A gente sabe que tem um grande número de agentes que tinham se esforçado muito e os diretores também para que os atendimentos acontecessem. Aí nós somos surpreendidos com essa ação do Ministério Público, um órgão que é composto pela elite, um povo que não trabalha, que não visita uma unidade prisional porque o promotor que fez esse pedido nunca deve ter entrado em uma unidade prisional, não conhece a realidade nem do preso e nem dos trabalhadores que estão ali. Porque, para propor uma coisa dessa, é uma pessoa completamente sem noção. Mas, sem noção, são os desembargadores que aceitaram isso, que eles podiam ter colocado uma emenda, podiam ter feito alguma coisa. Os juízes da execução do Estado podiam também ter feito alguma coisa e não fizeram. E o nosso governador, que é um covarde e que aceitou isso de cabeça baixa, porque, por medo de responder a processo, por improbabilidade administrativa, ele já tem um tanto de processo, um a mais, um a menos, não vai fazer muita diferença. Eu acho que ele teria que ter pensado na população que colocou ele lá naquele cargo dele e saber que quem visita a unidade prisional não é cachorro, não. Quem trabalha dentro de uma unidade prisional também não é cachorro. E quem também está cautelado ali dentro não é. O governo do Estado não tem mandado para as unidades prisionais nada. Os diretores das unidades prisionais estão igual mendigo com pires na mão, pedindo para as igrejas, para as associações, até para os depósitos de material de construção, uma torneira porque o governo não manda. E o governador fica lá no bem-bão, no ar-condicionado, ele não fica 12 horas em pé igual agente prisional, ele não fica 12 horas trancado dentro, 24 horas trancado dentro de um cubículo, que era para 8, que hoje está com 26. Ele não respeita o que está escrito no próprio RIMP, que fala a quantidade de agentes que tem que ter uma unidade para a quantidade de presos. Seresco da Gamileira ontem estava com 1.300 presos, com cinco agentes para trabalhar. Lá na sala do governador tem umas 20 e tantas pessoas sentadas lá na sala dele. Quer dizer, ele fica lá no bem-bão e a gente pagando o pato. Por quê? O que tem atingido nós, enquanto associação, é que o governo não manda o kit básico para os detentos, os familiares estão indo na porta das unidades fazer essas entregas e não estão conseguindo fazer porque nós não temos efetivo para receber os familiares. No dia da visita, as pessoas chegam na porta da unidade prisional quatro horas da manhã, quando conseguem ter acesso ao preso, três horas da tarde, porque não tem. O governo do Estado está pagando um absurdo de aluguel desses escâneres que não funcionam. Tem, acho que, uns quatro escâneres parados, estragados, mas o aluguel está sendo pago. E ele reclama que não tem dinheiro. Reclama que não tem dinheiro. Não tem dinheiro porque está desperdiçando o nosso dinheiro. Quem precisa ser mandado embora é aquele monte de come-quieto que está lá na cidade administrativa. A cidade administrativa está lotada de come-quieto, inclusive na Secretaria de Assuntos Prisionais que está cheia de agente prisional, que era para estar nas unidades reforçando o efetivo e que está lá na secretaria, que é amiguinho do secretário, é amiguinho do outro, é amiguinho do outro, aí pega um cargo melhorzinho e vai para lá trabalhar. É preciso que o governo do Estado tome vergonha na cara porque não há outra palavra. O nosso governador está precisando ter vergonha, ter caráter, honrar as calças que ele veste e encarar o desembargador e falar com ele, olha, eu não vou mandar esse pessoal embora, as famílias precisam, os presos precisam. Nós estamos com um preso doente dentro de unidade prisional que não está saindo para ir no médico. Os técnicos das unidades prisional estão tudo parados porque o efetivo não dá e eu não estou falando de coisa que me contaram, não. Estou falando de coisa que eu vejo, que eu presencie, porque eu estou dentro das unidades prisional todo dia. Eu estou dentro das unidades prisional todo dia. Não tem efetivo, os técnicos ficam lá e não tem efetivo para tirar o preso para os atendimentos. Não tem efetivo para levar o preso ao médico. Acho que a coisa mais absurda que tem é o governo não entender que o preso não tem ninguém para levar ele ao médico. E a gente está falando, está falando, também o governador não nos recebe. Ele não quer saber da sociedade civil. Ele não nos recebe. O consolo que eu tenho é que o mandato dele está acabando e ele pode ter certeza, ele vai ter que ser síndico do prédio onde ele mora, porque no governo de Minas Gerais ele não ocupa cargo nenhum, porque nós vamos nos mobilizar contra. Nós vamos nos mobilizar contra. Nós estamos com um governo que foi eleito por nós e eu não tenho vergonha de dizer para vocês, eu tenho arrependimento, mas eu não tenho vergonha de dizer para vocês que eu votei e fiz campanha para ele. Ele e André Quintão, inclusive, sem ganhar um centavo para isso, porque achamos que se tivéssemos um governo do povo, a coisa ia melhorar para nós. e não melhorou, piorou, ele virou as costas para o sistema prisional, aí fica aí na televisão, aqui e ali, lá, falando em ressocialização. Essa palavra não existe dentro de um sistema prisional onde não tem um efetivo para tirar o cara para ir ao médico. Não existe ressocialização onde um servidor trabalha 12 horas em pé e é servido um lixo para ele comer, porque eu já nem estou falando da comida do preso, porque essa eu já cansei de falar, eu estou falando da alimentação que é servida para o servidor. Eu cheguei no presídio de Bicas 2, tinha uma linguiça tão dura lá que eu fiquei olhando aqueles meninos mastigando aquilo, falei, meu Deus do céu, meu Deus do céu, aí eu vou lá para reclamar o governo do Estado não está pagando o alimento. Aí nós vamos fazer o quê? Um governo que diz que tem uma dívida astronômica, aí eu converso com o pessoal da Secretaria da Fazenda e fala comigo que essa dívida só existe na cabeça do governador e ele não aparece para nos mostrar onde que essa dívida está. É isso que nós queremos saber, onde que essa dívida está. Quem que ele vai colocar dentro das unidades prisional? Porque um concurso vai levar ainda uns dois anos para ser efetivado. No momento, nós precisamos dos profissionais que já estão lá no dia a dia. Aí as pessoas falam, Dona Tereza, mas a senhora é presidente da Associação de Familiares de Presos e está dos lados dos agentes. Nesse momento, eu estou sim. estou sim, porque eu entendo o que está se passando. Eu não estou do lado, nem é do agente, não, eu estou do meu lado, do lado preso, do lado familiar, porque nós dependemos deles. Independente da conduta do agente lá dentro, aquele que tiver uma má conduta, com certeza eu vou denunciar ele, mas isso é a mesma punição coletiva que dá para preso. Mandar todos embora é a mesma punição coletiva, o que é proibido, o que não pode. O governo precisa entender isso, ele precisa acertar, sentar com essa casa, acertar o que precisa ser acertado, pagar o que tem que ser pago, para que os projetos possam entrar na pauta e ser votado. Ele não fortifica ninguém, como que ele quer que essa casa vai votar o projeto dele que permite que não mande o pessoal embora. E se não voltar, ele é que vira e homem e que fala, não, eu corro o risco de ser preso e vou responder por essa improbabilidade, que mais adiante a gente consegue reverter isso, mas no momento precisa ser feita alguma coisa de urgente. Até dezembro, deputado, saem 6.004 homens. O que é que nós vamos fazer? As unidades já estão paradas. Vai agora lá na fila da Dutra Ladeira, para ver, a fila está dobrando a BR, porque não tem efetivo para receber o kit. E o kit nem é obrigação do familiar, é obrigação do Estado, porque os meninos estão cautelados lá, é obrigação do Estado. O Estado não manda e ainda não deixa que o efetivo esteja presente dentro da unidade prisional para receber. Diretor de unidade prisional, não tem que ficar mendigando e porta de associação para manter a unidade prisional, não. Triplicou o número de presos em todas as unidades prisionais, não aumentou um agente, agora retira os que estão lá e aí nós vamos fazer o quê? O governo está querendo o quê? Que aqui tenha um banho de sangue? É isso que ele está esperando? Está esperando porque a responsabilidade do agente ter sido baleado lá na porta da Nelson Gria também é do governo, também é dele, porque se o pessoal tivesse o efetivo lá dentro da Dutra Ladeira, se é que foi pelo motivo que a imprensa está colocando, mas com certeza, se tivesse o efetivo lá dentro da Nelson Gria, teria o efetivo para fazer a escolta para levar os meninos o tempo inteiro do pai dele, aí não tinha, eles vingam e quem? E quem está mais vulnerável porque o governador anda no carro blindado e com segurança, porque ele tem um carro blindado para andar com ele para tudo em qualquer lugar e os agentes não têm um ônibus para deixar esse na porta da unidade, tem que atravessar dentro de um aglomerado que a gente sabe que tem um histórico muito grande de violência, a culpa é do governador também, pode ser, quem atirou tem culpa? Tem, mas o governador também tem que ser responsabilizado por isso, ele tem que ser responsabilizado pelos atentados que acontecem contra os agentes, bem como com as mortes que estão acontecendo dentro das unidades prisionais, é gente que sai de lá quase morrendo para ir para a UPA, na hora que já está quase morrendo não adianta, então nós estamos insatisfeitos com isso, eu estou aqui fora com umas representantes da associação, que as meninas estão ali, nós não somos contra a gente, a gente tem problemas pontuais com alguns agentes, mas isso é uma questão trabalhista, o contrato da pessoa não pode ser rescindido de uma hora para a outra, eles têm família, aí coloca esse pessoal na rua, sabe-se lá, Deus, se algum de cabeça quente não comete uma loucura e não acaba indo para dentro da unidade prisional como preso, porque quem não tem cão, caça com gato, é simples, o governador precisa tomar uma posição, sair de lá da zona de conforto dele, tirar aquela bunda seca dele da cadeira e resolver a situação dos agentes prisionais e dos familiares, nós não vamos aceitar isso e ele não vai ser eleito na próxima eleição, ele pode ter certeza disso, ele não precisa nem se candidatar, que é para ele não passar vergonha. Dona Maria Tereza, quero agradecer as palavras sinceras da senhora aqui na Comissão de Segurança, se eu soubesse que a senhora era uma mulher tão determinada, tão preparada, já teria ouvido a senhora aqui há muito mais tempo, porque aqui na Comissão de Segurança Pública a senhora seria ouvida, porque lá em outras comissões eles não deixam, não deixam, porque, inclusive, tem rádios, rádios nossas aqui, rádios importantes que todo mundo ouve, que você pode ir lá, pode ir lá, mas não pode sequer falar o nome do governador, não é, Ronan? Ronan sabe do que eu estou falando. Então, ó, deputado, vamos fazer entrevista com o senhor aqui, com os presidentes e sindicatos dos agentes, mas não fala o nome do governador. E não é rádio oficial, não, gente, não é rádio oficial, não. Eu queria cumprimentar a senhora pela franqueza, pela clareza, pela determinação de colocar aqui e rasgar o verbo, porque muitas vezes a gente fala, ah, não, é o deputado da oposição que está falando. A gente está falando o que a gente está enxergando, dona Maria Teresa. Nós estamos enxergando tudo isso, que a senhora disse. Mas foi bom que agora não é nem o deputado, nem os agentes penitenciários falando. É a senhora que é presidenta de uma associação que tem como objetivo defender os interesses e o cumprimento da pena de forma digna dos apenados. A senhora veio aqui e trouxe outra visão, ou seja, o transtorno que está causando para os próprios presos e familiares e penalizando muitos familiares, porque penaliza. A senhora disse que quando falta agente penitenciário, o preso não tem como ser levado no médico, não tem como ser levado para fazer uma série de coisas, ou seja, banho de sol, visita, tudo aquilo fica prejudicado. Visita, ou seja, a senhora está mostrando um outro lado que até então não estava sendo exposto aqui na comissão. A senhora pode ter certeza. Pela mesma coisa, eu não sei se os arapongas do governador estão aí hoje. Talvez é porque os agentes penitenciários ocuparam aquele espaço que não devem estar ali, não. Mas eles mandaram que semana passada eu estava observando aqui da comissão, estou olhando para duas moças ali, duas moças simpáticas, quando eu fui ver eram duas jornalistas, a mãe de quem? Do governador. Porque aqui eles colocam três, aqui na minha comissão, que é a comissão desse deputado, que é o deputado Ferrinho de Dentista, do governador, que está sofrendo até ameaça vindo lá de dentro do comando da Polícia Militar, por causa das minhas posições que são muito contundentes, eles mandam aqui três assessores da comissão ficarem aqui. do governo, para ver se a comissão vai abrir sem deputado, para ver se a comissão vai fazer algum ato irregular. Na minha parte, isso não é problema, porque além de regimentalista, sou advogado, cumpridor da construção do regimento interno. Então, para mim, não faz diferença, pode botar aqui um tubilhão de gente aqui. Aí eles mandaram mais duas arapongas, além disso, para vigiar a comissão. Hoje elas não estão, não. mas hoje a senhora deu o recado direto. A senhora deu o recado direto ao vivo pela TV Assembleia. Nós estamos ao vivo. Está sendo transmitido para mais de 400 municípios do Estado. É bom a fala da senhora. Foi muito importante. Quem sabe assim, ele sai da zona de conforto. Como diz a senhora, desprega da cadeira confortável dele, a senhora já falou até o que ele despregou, não vou repetir, mas desprega da cadeira confortável dele e vem ver o que está acontecendo. Mas sabe por quê? A senhora, não sei se a senhora ouviu minhas palavras antes, ele não sai na rua, dona Maria Tereza. Não sai na rua. Eu vou falar para a senhora uma coisa. Esse moço deve muito mais à justiça do que muitos presos que estão lá cumprindo pena. Muito. Mas muito mais. Até porque só na Kitnet em Brasília, para guardar o dinheiro da propina, ele guardou 12 milhões de reais. Ela alugou uma Kitnet. Só da Caoa foram 45 milhões de propina. Da Odebrecht, 3 milhões e meio. Da OAS, 3 milhões. Dinheiro da campanha dele, 11 milhões, até hoje não sabe de onde veio. Da campanha, 11 milhões não tem CNPJ e nem CPF. Tem muitos presos do sistema prisional de Minas Gerais que eu posso apostar com a senhora que cometeu o delício muito mais leve do que o próprio governador que está sentado na cadeira de governador. E ele tem mandato, né? Tem mandato. Tem mandato, aí tem o manto da impunidade, né? Infelizmente, é essa a realidade. Eu indago a dona Maria Tereza dos Santos. se a senhora ainda deseja fazer alguma consideração final. A senhora fica à vontade. Não, o recado já foi dado. É isso mesmo. Enquanto a essa proibição que existe de se mencionar o governo, essa posição existe conosco também. Eles também nos ameaçam, também falam que vai matar, também falam que isso... Só que eu sou meio atrevido. Eu costumo dizer que eu não nasci para semente, né? E se me fizerem semente, eu vou brotar e vou brotar bem pior do que eu sou hoje. E o governador está precisando é lembrar da época que ele foi preso pelo DOPS e tomou uma espancada. É disso que ele está precisando, alguém está precisando lembrar ele disso. E quanto ao pessoal do PT, eles podem reclamar, podem falar o que eles quiserem da comissão que é da oposição, de mim, pessoalmente, Maria Tereza, eles não podem falar nada, porque é vergonhoso, não é para mim, não, é para eles, porque eu sou petista de nascimento e hoje estou contra eles. Estou contra porque está errado, porque eu não vou ficar a favor deles porque eles estão errados. Com sete anos de idade, eu apanhei entregando panfletinho lá na porta da Siderúrgica Manesman. Então, eu posso falar mal do PT porque eu estou falando mal do meu partido, porque a gente não criou o PT para ser essa cachorrada, essa vacalhação que é hoje, não. Nós criamos um partido para governar, para cuidar do povo, não é para enriquecer de forma ilícita, igual eles estão enriquecendo, não. E esquecer do povo, porque o governador não recebe ninguém. Se eu estou falando que ele não sai na rua, ele também não recebe ninguém lá dentro do gabinete dele, não. Nós já pedimos para mais de 20 audiências com ele e ele nunca nos recebeu. No governo passado, que era o governo da oposição, nunca que a gente pediu uma audiência com a Anastasia que ele deixou de nos receber. E o governo do PT não recebe, porque eles não querem ser criticados, eles não querem nos ouvir, porque eles sabem que a gente vai criticar, que nós vamos ser dura com eles nas palavras e agora nós vamos ser dura nas palavras e nas ações também. Porque se morrer um preso ou um agente penitenciário por causa dessa falta do efetivo, nós vamos processar o governador, nós não vamos processar o Estado, nós vamos processar ele por omissão, porque ele está sendo omisso. Eu agradeço a oportunidade de vocês terem nos ouvido e a gente se coloca à disposição para o que se fizer necessário. Agradecemos a Dona Maria Tereza e para mim foi uma grata surpresa. Eu também penso da mesma forma a Dona Maria Tereza, em que pese as pessoas acharem que quem está investido em mandato não tem essa mesma indignação, essa mesma ousadia, é engano. Nem todos se acomodam quando estão no exercício do mandato. Ronan já acompanha a gente aqui há muito tempo. Da mesma forma que a senhora se colocou aqui como membro do partido e que a senhora não aceita essa cachorrada, essa corrupção, essa ladruagem, e eu também gosto de um português é rasgado, Dona Maria Tereza. Todas as vezes que eu precisei discordar do meu partido, o PDT, eu discordei veementemente, veementemente eu discordei, até porque partido é partido, ele não é inteiro, né? Se ele for inteiro não tem discordância. Partido tem que obedecer a pluralidade das ideias. e a senhora fez aqui com absoluta seriedade, com a contudência, mas com seriedade que a senhora colocou as palavras. É disso que nós precisamos. Se nós queremos mudar o país, se nós queremos mudar a cidade, o nosso estado, o nosso país, não é porque você pertence a um determinado partido que você vai concordar com as práticas dele ou com aquilo que ele está fazendo de errado. Vou dar um exemplo para a senhora, o Ronan está aqui, vários agentes penitenciários. Eu fiquei na base do governo Itamar Franco quatro anos, não mudei. Fiquei doze anos na base do governo Aécio e Anastasia, não mudei. Quando o secretário Maurício de Oliveira Campos Júnior, secretário de Defesa Social do segundo governo Aécio Neves, demitiu trezentos agentes penitenciários, ao bel prazer, eu fui naquela tribuna e bati nele pelo menos umas quinze vezes até ele retomar os agentes porque fez covardemente e de forma ilegal a demissão. E o Ronan está aqui com eles aqui presentes. E eu era deputado da base do governo. No governo Aécio, quando o Aécio assumiu em janeiro de 2003, ele falou, senhora, eu não posso dar aumento para a polícia agora não. Vocês aguardam. Quando foi em junho de 2004, ele anunciou seis por cento de aumento. Nós falamos seis, não, seis, não estou julgando truco, não. Paramos a polícia de novo. E eu estava lá à frente parando a polícia. Fiz greve no governo de Zeredo, quando fui demitido, na greve de 97, eu era um dos líderes da greve, fui demitido. Só que eu mudei de casaca, não. Mudei de lado, não. O lado que me conduziu até aqui, eu continuo até hoje, fiel aos meus princípios e àqueles que me deram procuração nas urnas. Não arredei um milímetro sequer das minhas posições. Então fizemos greve no Dorda Zeredo, derrubamos o governo de Zeredo, o PSDB. Fizemos greve no governo Aécio Neves. E não é agora no governo do PT que nós vamos ficar calados, né? Nós vamos ficar calados. um ano e dez meses de parcelamento de salário. O nosso pessoal da segurança está recebendo no dia 30, esperando 60 dias para receber o pagamento integral. Três data bases que não há reposição, o governo não dá uma palavra, D. Maria Tereza. Uma palavra. Então, quando eu disse aqui que está sucateando é tudo, está. Está sucateando tudo. Isso aqui, que eu exibi aqui, nunca na história do Estado de Minas Gerais, aconteceu um assalto sem precedentes, igual está aqui. Eles cercaram o quarto batalhão em Uberaba. A senhora conhece Uberaba? Cercaram aquela praça bonita que tem lá. É uma área bonita, uma área nobre, onde fica o batalhão. Cercaram o batalhão. Não é um destacamento pequenininho com dois, três policiais. Cercaram o batalhão. Por quê? Porque estão desmantelando a segurança. Nós estamos falando isso aqui, D. Maria Tereza, do perigo de mandar eles embora. Pergunta ao Ronan, aqui, quanto tempo tem? Eu que sou, eu que consegui arrancar a lei em 2009 do governo Aécio ainda, a 1885 2009, que o contrato deles era de seis em seis meses. Eles não tinham direito a férias, não tinham direito a destecero, eles não tinham direito a abono, fardamento, não tinham direito a nada. Por quê? Era de seis em seis meses. Então não completava nada. Eles não tinham destecero, fez nada. Aí conseguimos arrancar uma lei de 18.185 de 2009. Essa que virou o contrato de três em três anos, deu a eles o direito ao destecero, ao abono, fardamento, à demissão através de processo administrativo disciplinar, porque não tinha. O diretor chegava lá na penitenciária, no presídio, e falava assim, vai embora que eu não quero ser que não. E demitia, era assim. E aí, sob essa lei, que o Maurício de Oliveira Campos foi e demitiu. Então fui na jugular dele aqui por várias vezes, e aqui, todos que me conhecem que sabem das minhas posições, se o projeto do governo for bom aqui, não tem esse negócio, não adianta falar o contrário. No governo, ainda, no governo passado, o governo tentou transformar, transformou o projeto dos professores em subsídio, e dos 54 deputados da base, eu fui o único contrário e votei contra, porque eu sabia que estava fazendo errado. depois de ele estava fazendo errado. Anos depois de ele estava fazendo errado. Agora, a senhora disse, a senhora foi lá, ajudou o partido desde sete anos de idade, e a senhora vai ficar calada vendo acontecer o que está errado, porque a senhora está na ponta da linha, a senhora vai na penitenciária, a senhora vê o agente, a senhora tem contato com o preso, com os familiares do preso, a senhora está sabendo de todos os transtornos, aí a senhora vai ficar calada. É assim que eles querem que eu fique calado. comando a PM, eu estou recebendo ameaças de lá. E eu estou recebendo ameaças de morte vindas lá de dentro do comando da polícia militar. Estou recebendo ameaças. E eu já oficiei o presidente da Assembleia, a Polícia Federal, o Ministério Público do Estado. Está tudo documentado. Estão achando que vão me calar. A senhora disse uma frase aí que a senhora nasceu para a semente. Se enterrar a senhora, a semente da senhora vai brotar novamente. É desse tipo de homem e de mulher que o nosso país precisa da Maria Tereza. Independente se é PT, PSDB, não sei se a senhora estava aqui no início da minha fala. Eu falei com o Ronan aqui, logo no início, falou, Ronan, independente se é PT, PSDB, PMDB, PDT, democrata, qualquer um, o governo só se move através de pressão. Todo e qualquer governo só se move através de pressão. Não adianta. Só que este aí, como eles são PHD em greve, eles são PHD em greve, estão acostumados com mobilização, com manifestação, eles acham que as coisas não acontecem no governo deles. Os penitenciários estão prontos para implodir, Dona Maria Tereza. Nelson Gria, que eu conheço porque eu servi no Batalhão Rotam, eu servi 15 anos na PM, seis anos nós saímos de comboio de madrugada para dar busca nas penitenciárias. Eu sei o que é penitenciária, eu conheço, que 99% dos deputados aqui não conhecem, eu conheço, o governador não conhece, mas, infelizmente, tem hora que o mandato, a pessoa fica enclausurada dentro de uma sala, com secretária, com cafezinho, cheios de puxa-sacos do lado, e os puxa-sacos vão falando que está tudo bem, Dona Maria Tereza. O pior do governo são os puxa-sacos, de qualquer governo, são os puxa-sacos, porque o puxa-sacos não fala a verdade, o puxa-sacos só pintam um quadro de ouro, um país de alívio. Nós estamos denunciando aqui, Dona Maria Tereza, há muito tempo. Qualquer um desses agentes perguntar, essa emenda aí, nesse projeto, quem começou ela foi eu, o deputado João Leite. Pergunta se vocês são recebidos na Comissão de Direitos Humanos. Pergunta para eles. Nem eu. Ah, não é a senhora também? Nem eu. Não recebe mais, não. Mas aqui a senhora vai ser recebida, toda audiência pública que tiver, na par do pinga-fogo, eu abro a senhora, a senhora fala o tempo que a senhora quiser. Aqui a senhora pode falar, a senhora pode falar mal do PSDB, bem do PSDB, mal do PT, do PMDB, se a senhora quiser me criticar, a senhora pode me criticar, não tem problema ainda não. Quem exerce mandato tem que estar sujeito às críticas. Mandato foi conferido por procuração. Vota em procuração. Se você não é capaz de exercer com seriedade, com transparência, com hombridade, com zelo da coisa pública, então pede para sair e vá embora. Vá embora. Dá lugar a outras pessoas sérias, honradas e comprometidas como a senhora é. Como a senhora é. Como a senhora veio aqui e deu a demonstração da fibra, da coragem, da seriedade, mas acima de tudo, da retidão que a senhora teve aqui na data de hoje. Eu queria só dizer à senhora que a senhora está de parabéns. Não eu, mas todo mundo que está aqui presente. A senhora merece uma nova salva de palmas, viu? Uma salva de palmas para a senhora. É assim que não estou precisando. Não estou precisando de gente que não é que joga sujeira debaixo do tapete, não. Não estou precisando de gente que fala. Aqui o presidente da Assembleia assenta na cadeira e eu falo com ele do mesmo jeitinho. O Ronaldo já cansou de ouvir aqui. Se eu não puder cobrar, se eu sou deputado e não puder cobrar, eu vou fazer o que então, doutor Mário Tereza? Para que vai votar em mim então? Se eu não puder usar as ferramentas que eu tenho. Aqui na Comissão de Segurança Pública, não. Aqui ninguém põe cabresto, não. Aqui ninguém faz as pessoas caras, não. Aqui na Comissão de Segurança Pública, o pessoal da FEMIG, os servidores que tomam conta do pessoal das rancenias, bateu na Comissão de Direitos Humanos? Foi ouvida, não. Deixaram fazer audiência, não bateram, foi aqui. Aqui foi ouvido, houve uma, houve duas, houve três, denunciamos o diretor da FEMIG que estava perseguindo o pessoal com lepra, gente. Rancenias é lepra. Perseguindo o pessoal das colônias. Quer um pessoal mais sofrido que esse? É difícil. Porque já nasce com a doença ali, contraída de forma hereditária. perseguindo. Despejaram a mulher da casa. Por quê? Porque foi e fez uma denúncia. Eles estão perseguindo, é assim agora. Estão perseguindo dentro da polícia. A senhora está achando que a coisa está só, está achando que é só aí? Coronel da PM da Ativa hoje, se não rezar na cartilha do governo, é isolado. Eu disse coronel da Ativa. Eu não falei soldado, não. Delegado-geral de polícia, se não rezar na cartilha do governo, é perseguido. As palavras da senhora foram muito sábia. E eles estão achando que estão reeleitos, viu? Eles estão achando que está tudo tranquilo, está tudo reeleito, que não tem problema nenhum, dona Maria Tereza. Eles estão achando que lá na rua está todo mundo feliz com eles. Todo mundo. Não é assim, não. Não é assim, não. E olha, nós temos que cobrar, viu, dona Maria Tereza? O Ronan aqui, pergunta quantas vezes ele já vê aqui usar esse microfone. Que eu saiba, pelo menos, esse mandato, no mínimo, umas 30, 40 vezes. 30, 40 vezes ele já teve aqui. Porque aqui é o único lugar que ele tem espaço para poder falar. As outras, ele não deixa falar. E agora, tem uma hora para dar uma interesse. Dua Maria Tereza, olha que eu ia bater aqui. Deputado, eu quero fazer uma denúncia aqui. Dua Maria Tereza, só espera a sua fase, porque eu sou regimentalista. Então, eu aguardo a fase regimental, a senhora pode vir aqui, pode trazer outras pessoas, que a comissão está aberta para a senhora. Com a mesma franqueza da senhora, que é peculiar. Parabéns, a senhora. Parabéns para a senhora ser uma mulher de fibra, honrada, séria, e, acima de tudo, com coragem para falar a verdade. É disso que nós estamos precisando no país. De gente pilantra, safada, corrupta, rodeada de puxa-saco, nós já estamos cheios no país. Nós não estamos aguentando mais, não. A indignação da senhora também é a minha indignação, a senhora pode ter certeza. Porque muitas vezes eu exerço mandado, bato a cabeça para um lado, para o outro, para o lado e para o outro, e eu também não vejo as coisas acontecerem, porque ficam tudo travada. E aí não fica achando, vocês, que eu não tenho indignação, que eu não fico frustrado, não, que eu fico também. Eu também tenho as minhas indignações e as minhas frustrações. Agora, só não pode tirar a minha palavra, né? Pelo menos, na palavra, eu sou inviolável. agradecemos a presença do senhor Maicon, do senhor Ronan, do senhor, da Rosemary, do senhor Ademar Falcão, da senhora... Eu queria que você fosse muito rápido, Rosemary, porque nós já estamos aqui no adiantar da hora, eu acho que nós já cumprimos bem o nosso papel hoje. Ok, deputado, eu gostaria de fazer as últimas considerações das minhas falas, das minhas falas, o seguinte, quanto às demissões, nós temos aqui o exemplo do Ademar Falcão, aqui, eu não sei se vocês notaram, ele se emocionou quando ele disse, ele estava quase chorando aqui do meu lado, imagina um senhor igual o Ademar Falcão com mais de 60 anos, imagino eu que é 66 anos, como que uma pessoa nessa idade vai voltar para o mercado de trabalho? Como que uma pessoa que trabalhou, dedicou, vestiu a camisa, literalmente, vestiu a camisa do sistema, trabalhou 19 anos, serviu ali, trabalhando honestamente, vai ser colocado na rua com um telefonema, por telefone, demitidos por telefone, isso aconteceu várias vezes, em julho, nós estávamos ali fora, pedindo a votação em primeiro turno do projeto, e os colegas recebendo telefonemas de demissão, gente, se vocês não tem noção do que é você chegar de manhã para trabalhar, e o pessoal comentando, hoje vai sair três, aí você fica, será que sou eu, será que sou fulano, a gente não tem paz para trabalhar, então nós queremos ter paz para trabalhar, nós queremos que volte as pessoas que estão demitidas, porque está tendo uma sobrecarga de trabalho, nosso serviço não está sendo feito, bem feito, devido à sobrecarga, há muita coisa a ser feita dentro de um presídio, o trabalho não para, eu gostaria de deixar bem claro isso aí, e gostaria de deixar bem claro para ter mais respeito na hora, pelo menos nós demitir as pessoas, isso é falta de respeito, demitir a pessoa para o telefone, gente, ou então chegar de manhã, hoje vai sair dois, e jogar na rua como se fosse um lixo, não é assim, nós somos seres humanos, nós temos dívidas, nós temos filhos, nós temos parentes, nós temos pessoas para cuidar, então nós estamos aqui hoje reclamando e pedindo o retorno dos que foram demitidos, nós queremos mesmo que os contratos sejam estendidos, eu gostaria de ressaltar também sobre o concurso, que nós não temos condições de ficar competindo teste a tete com quem está lá com a cabeça fresca em casa estudando, imagina você cumpre um plantão de 12 horas, você é ameaçado 12 horas, e você chega para fazer a prova, já com aquela pressão, poxa, eu tenho que passar, senão eu vou ser demitido, nossa misericórdia, então isso aí já deixa a pessoa nervosa, às vezes estudou, estudou, chega na hora e não consegue fazer a prova, então eu sei que no projeto de lei na PL 4148, eu sei que há lá uma proposta de provas de títulos, eu sei que lá tem uma proposta para teste físico de acordo com a idade, gente, como é que o senhor como o senhor Falcão, como vários outros agentes penitenciários vão competir no mesmo patamar com a pessoa que está vindo lá de fora com 18, 20 anos, com a pessoa de 50, 60 anos, tem que haver uma compatibilidade aí, tem que haver uma sensibilidade para estar votando isso aí, trazendo o nosso povo de volta, porque eles estão fazendo falta para nós, estão sobrecarregando o nosso trabalho, hoje o trabalho que era feito por cinco pessoas está sendo feito por uma pessoa, entendeu? Então eu gostaria de deixar essas considerações, eu gostaria de deixar uma reflexão para os senhores, coloque-se no nosso lugar, coloque-se nos nossos lugares, imagina você tendo uma família para criar, você tendo uma família para sustentar e você receber um telefonema dizendo que você não está mais empregado e se nem um centavo a mais para receber. O senhor Demar Falcão quase chorou nas falas dele aqui, gente, vamos mobilizar, vamos sensibilizar com a nossa causa, é isso que nós estamos querendo, estamos brigando, é para trabalhar, nós estamos brigando para roubar ou fazer coisa ruim, não, nós queremos trabalhar sossegado, é isso que eu queria falar. Muito obrigada. Obrigado, Rosemary. Cumprido a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, não, porque eles não vieram, apenas eu, presença dos nossos convidados, convoco os membros da Comissão de Segurança Pública para a próxima reunião extraordinária, hoje, dia 7 de 11 de 2017, às 15h30, com a finalidade de apreciar a pauta já constante. A presidência determina a lavatura da ata e encerra o nosso trabalho. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.